Para você que está curtindo as emoções do torneio e integração, Taça Help, Rede Ita ao vivo, direto aqui da Arena Unifacisa. Terceira noite de evento, vai rolar Fortaleza, Unifacisa e Fortaleza, clássico nordestino, de muita nordestinidade, de muitos laços construídos, né, por conta desse nosso regionalismo, nossa cultura pulsante. Fortaleza Basquete Cearense e Unifacisa se enfrentando aqui, esse belíssimo complexo que é a Arena Unifacisa. Tivemos na noite de quinta-feira a abertura da competição da Taça Help, torneio e integração. A Unifacisa venceu Minas por 96 a 93, um jogaço nos moldes do Novo Basquete Brasil. Ontem o Minas meteu 97 a 71 no Fortaleza, onde o Minas foi hegemônico desde o primeiro período e conseguiu um placar elástico, né. O Fortaleza está se ajustando ainda, está corrigindo as imperfeições. Esse é o grande trunfo desse torneio, que é a oportunidade das equipes montarem estratégias mais bem-sucedidas, já alinhando tudo para o Novo Basquete Brasil, que vai começar no dia 13 de outubro. Está pertinho, né, o primeiro jogo vai ser Flamengo e Minas, lá no Maracanãzinho. As equipes na fase final de aquecimento, cumprimentar a rapaziada também da TV Leão. Turma do Fortaleza, Fortaleza gigantesco, que transcende fronteiras. Uma gestão de clube que é exemplo para o Brasil todo, no futebol fazendo sucesso, todo mundo sabe, na final da Sul-Americana. E com essa parceria que foi, mais uma vez, estabelecida, né, com o Basquete Cearense. A quinta, quinta vez que a parceria é legitimada e, sem dúvida alguma, muito vantajoso para ambas as partes, né. Aí o Alberto Bial, como a gente falou, uma linda do Basquete, toda a reverência a esse grande personagem do Basquete Nacional. E a bola vai subir daqui a pouco, a Unifacisa estreando esse belíssimo uniforme azul, bonitão. E a camisa do Fortaleza também, lindíssima, pesada. E tem aqueles personagens que vêm a brilhantar ainda mais a noitada aqui em Campina Grande, na Paraíba. Já, já, a bola vai subir e você vai acompanhar as emoções intensas aqui direto na transmissão da Rede Ita, TV de Campina Grande, também no YouTube do Basquete Unifacisa, para o mundo inteiro, de Campina Grande para esse mundo inteiro. Já, já, a participação do Davidson Vitor, que está se posicionando ali para trazer as primeiras informações. E aqui o Basquete traz o público de todas as idades, é uma grande festa das famílias. E o Jack, olha o Jack aí, o mascote mais carismático do novo Basquete Brasil. O Jack é um espetáculo à parte. Chama atenção, é performático. Olha que lindeza, gente. Momento fofura. Guti, 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 guti. Beleza. O Jack é uma atração também, são os ingredientes, nos momentos que antecedem o início da partida. Fortaleza e o Unifacisa. É um grande clássico nordestino de duas equipes que representam com muita honradez a região nordeste. No novo Basquete Brasil. A parceria, na verdade, do Fortaleza Esporte Clube com o Basquete Cearense, é o quarto ano dessa parceria. Só recapitulando aqui, é o quarto ano dessa parceria. O Basquete Cearense e o Fortaleza começou o período de treinos no dia 5 de setembro. Já começou a moldar a preparação para o novo Basquete Brasil. Fortaleza que estreia no dia 25 contra o Mogi fora de casa. Dia 25 tem Mogi versus Fortaleza. Oito da noite, Fortaleza estreando fora de casa na edição 23-24 do Novo Basquete Brasil. A gente tem aí as imagens dos jogos, né? Dos jogos do Novo Basquete Brasil da Unifacisa. A Unifacisa que vai estrear no dia 25 fora de casa contra o São José. Dá uma olhada aí, ó. Transmissão da Rede Ita, também do Basquete. Unifacisa do YouTube vai estar transmitindo. Aí dia 27 tem Mogi Unifacisa. Dia 2 de novembro, Unifacisa e Bauru. Primeiro jogo em casa aqui em Campina Grande. Com essa arena que tem uma atmosfera que é energizante, meus amigos. É impressionante como isso aqui pulsa. É incendiando mesmo aqui. O áudio, a vibe, tudo é contagiado por essa galera que entra em quadra mesmo. Joga, joga com intensidade. Aí no dia 6 de novembro, Paulistano e Unifacisa. Todos os jogos, transmissão da Rede Ita. TV de Campina Grande que mostra as emoções do nosso basquete para você. E também, claro, o YouTube do Basquete Unifacisa. Mais uma vez, mandar um abração para a galera da TV Leão, do Lyon. Transmissão simultânea também para a rapaziada lá de Fortaleza. Que acompanhou, que assistiu ao jogo ontem. O Minas conseguiu um placar de 97 a 71. Fortaleza com muitos lances precipitados. Ainda o ajuste que vai fazer o Flávio Spiegel. Ele sabe disso. O Alberto Bial também. Eles tiveram uma longa conversa aqui pós-jogo para tentar já idealizar novas performances daqui para frente. Mas o Basquete Cearense e Fortaleza tem muito a desenvolver ainda para fazer uma grande temporada. Quem sabe até chegar aos playoffs. O que não aconteceu na última temporada. Mas isso é extremamente possível diante da grandeza, da magnitude do Fortaleza do Basquete Cearense. Meu amigo Davidson Vitor. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Boa noite. Na verdade, já estava gritando aqui embaixo. Mas era para você, viu Pedro? Esse grito aí, viu? Um abraço todo especial para você, Pedro Canizio. E para aqueles que estão ligados mais uma vez na revista, na transmissão do Basquete Unifacisa. Eu já fui avisado aqui pelo Antônio para tentar sair de perto aqui para não correr o risco de levar uma volada ou ser atropelado aqui nas enterradas. Mas, enfim, encerrando hoje o Torneio Integração com o Basquete Unifacisa e Fortaleza Basquete Cearense. A Arena já está aqui recebendo mais uma vez um grande público para esse grande jogo, para esse encerramento do Torneio Integração Taça-Réu. As duas equipes, né? Tanto o técnico César Gideit como o técnico Flávio Espiga mantiveram os mesmos quintetos da estreia no Torneio Integração. O César manteve o quinteto que venceu o Minas por 96 a 93 na quinta-feira. E o Flávio também manteve a equipe que acabou perdendo ontem para o Minas por 97 a 71. Um jogo, né? Que o Flávio explicou que era o primeiro. O Davidson. Oi, pode falar, Pedro. Fica ligado aí, porque o pessoal está chegando junto de você. O Guiubi, né? Deu uma fungada no seu cangote aqui. É, toda vez ele faz isso. Já é acostumado a tirar a onda aqui. Mas, enfim, o jogo, né? Encerrando o Torneio Integração, rapidinho para a gente falar as novidades. A Unifacisa estreando esse uniforme azul, né? O novo, né? Fazendo a sua estreia com esse novo uniforme. Em relação às novidades, Fortaleza, ainda sem o Wilford, né? Americano, que foi formado na NCAA, no basquetebol universitário nos Estados Unidos. Segue fora, ainda não se representou. E a novidade na Unifacisa, Trevor Gaskins, grande destaque da última temporada. Tudo indica que vai, sim, fazer a sua estreia nessa temporada com a camisa do Jack. Então, daqui a pouco eu volto, viu, Pedro? Para bater um papo aqui, antes de que eu seja atropelado pela galera aqui do basquete Unifacisa. Davidson Vitor, no auge de um metro e... Devinho, um metro e... Eu, mais de um e sessenta, pelo menos, né? Para não dar muitos detalhes. Deixa nas entrelinhas. A gastronomia aqui, pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo, é maravilhosa. Tem que ter aquela pipoquinha também, né? É uma imagem sempre muito emblemática, as famílias comparecendo e vivendo o basquete. Isso é muito especial para a Unifacisa. Você viu lá o Guiúbe, né? Aquela brincadeira saudável com o Davidson Vitor. Que aqui a gente integra o ecossistema Unifacisa. Aqui da Unifacisa, que é uma faculdade gigantesca. Tem renome no Brasil inteiro. Também hospital HELP, mais de 30 especialidades. É a Unifacisa gigante também nesse investimento que deixa Campina Grande no mapa do basquete nacional com uma arena que impressiona, muito suntuosa, tudo pensado, idealizado, com muita lucidez, com muita responsabilidade. Jogadores estrangeiros que estão aqui. E a Unifacisa, que vai disputar mais uma vez o novo Basquete Brasil, representando Campina Grande, representando a nossa Paraíba, que é um privilégio muito grande. Sejam todos bem-vindos. Você que está chegando agora, a Unifacisa que vai para a quinta participação na elite do basquete brasileiro, né? O Cezinho, o César Guidetti, vai para a quarta temporada já por aqui no comando da equipe. E faz um trabalho já com longevidade, o que mostra esse planejamento na Unifacisa, que é muito consistente, que é pautado pela constância. Show de luzes, show de imagens, personagens da arquibancada que são muito especiais também. E você de casa, você das multitelas, acompanhando no seu celular, no computador, independente de... Sejam bem-vindos, tá? Rapaziada também das outras equipes do novo Basquete Brasil, eu sei que vocês estão aí ligados. Eu sei que está todo mundo acompanhando. Vem aí mais uma edição do NBB. 19 equipes. 19 equipes. Número recorde de equipes participantes. Para você dimensionar, serão 104 jogos, começando agora em outubro, né? indo até junho do ano que vem. É a temporada do novo Basquete Brasil. Agora aquela fotaça. A Unifacisa hoje, que se vencer, né? Garante o título simbólico do torneio integração da Taça Help. Tenho aqui o privilégio de ter um pivô do meu lado que rebote ofensivo, defensivo, é tudo com ele. Debaixo da cesta arrebenta também. Seja bem-vindo, professor Joaquim Passos. Tudo bem? E hoje vamos ver como é que se comporta o Fortaleza, porque ontem não desenvolveu um basquete que a galera estava mais ou menos idealizando, né? E a Unifacisa que venceu, Minas. Pressagem de um grande jogo para a galera de casa. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Pedro. Quanto ao pivô que pega rebote ofensivo e defensivo, ficou isso, ficou um pouquinho mais para trás, né? Hoje é assim, é quando dá. Isso é modéstia. Ouvir rumores, ouvir rumores que o homem arrebenta ainda hoje. MVP. Só se for o joelho. Pedro! Vamos, foi o Deivinho que chamou aí? Eu mesmo, eu mesmo. Vamos dar prioridade para o Deivinho. Daqui a pouco o professor Joaquim Passos conversa. César Guidetti, que já é cidadão de Campina Grande, ele já é nosso, já o passaporte já foi carimbado. Pois é, Pedro Canis dizendo que você já é cidadão campinense, o passaporte já foi carimbado. Ah, com certeza, né? Campina Grande, a Paraíba, tenho muito carinho aqui. Me considero já praticamente um paraibano. Bom, já vai falar o Xente daqui a pouco, viu, Pedro? Ô, César, eu primeiramente, boa noite, até esqueci de cumprimentá-lo, né? Cumprimentei até em off, mas você falasse sobre o jogo em si, da outra partida, que a gente não teve ainda a oportunidade de conversar. Foi uma partida que você até antes falava que o que menos importava era o resultado, né? Mais um desorbente da equipe. O que a gente viu foi uma equipe que, apesar de ainda estar no início do trabalho, demonstrar um entrosamento até fora do normal, né? Isso é muito por conta também de manter uma base da temporada passada, e isso também facilita a entrada desses novos jogadores, do Névi, do Rachel, do Solanas, e do Viquinho, boa noite. Sim, sem dúvida. O fato de já ter uma base já há alguns anos juntos, sempre digo isso, facilita demais o trabalho, né? A gente já começa o trabalho, é um passo à frente, de quem começa uma montagem quase do zero. E, assim, a gente entra num primeiro jogo sem ter muita noção do que pode acontecer, né? A gente não viu o time jogar, realmente o time foi muito bem, fiquei muito satisfeito com o rendimento da equipe, claro que a gente tem uma temporada inteira para trabalhar, mas um jogo como foi contra o Minas, é uma equipe muito qualificada, muito forte, que já vinha de alguns amistosos, a gente conseguir jogar num nível bom contra o Minas e vencer o jogo, isso só nos dá muito mais confiança de que a gente terminou o último NBB no caminho certo e que a gente está começando no caminho certo também. Em relação ao resultado, claro que não é o mais importante agora, mas a gente sempre entra para ganhar, né? Hoje não vai ser diferente. Em relação ao Fortaleza, o que é que você espera desse confronto? Ontem o Minas conseguiu encontrar muitos espaços no perímetro, você acredita que o caminho é esse hoje? Eu falei para os jogadores que a gente não pode se basear pelo jogo de ontem, né? É um time muito qualificado, o time de Fortaleza, eu acredito que hoje eles joguem melhor, aos poucos eles também vão ganhando entrosamento, então eu não tomei como parâmetro o resultado do jogo contra o Minas, muitas coisas que aconteceram. Eu acho que vai ser um jogo duro, acredito que seja um jogo duro para a gente, mas eu acredito muito na força da Unifacisa de sair hoje daqui com o resultado. Obrigado, Sérgio, bom jogo. Valeu, bom trabalho. Agora, Pedro, eu volto com você que é o tempo que eu vou correr para chamar o Flávio Spiga aqui, tá bom? Vamos acompanhar como é que está o seu preparo físico nesse deslocamento. O Bevinho, que é ágil, né? Que é versátil. Joga de armador no seu time, professor? Joga, joga. Só precisa correr mais, né? Porque ele está andando ali. O sinal até parou. Vamos para a escalação enquanto... Daqui a pouco ele chega lá. Vamos para as escalações, os quintetos que vão começar o jogo aqui em Campina Grande. A Unifacisa tem um Corvalan. Corvalan foi o cestinho do jogo contra o Minas. Fez 22 pontos. Jogou demais o Corvalan, o argentino. André Góes, 40. 11 para o Antônio. 25, Nesbit. E um para o Gerson. O time do técnico César Guidetti. Esse é o quinteto da Unifacisa. Quinteto do Fortaleza, do Basquete Cearense, do Lion, do Carca Lion. Tem o Oresta, Seba Oresta, com a 6. 29 para o Ed. 9, Fernando Salsamendi. 3, Felipe Queiroz. 24, Douglas Nunes. O técnico é o Flávio Spiga. Flávio Aurélio, carinhosamente chamado no universalismo do basquete de Flávio Spiga. Arbitragem. Bom trabalho aí, gente. Bom trabalho para o Edgley Nobregan, que era paraíba. O Helder Santana também paraibano. E o Anderson Oliveira, pernambucano. Um abraço. Um abraço para vocês e um trabalho muito bem sucedido hoje. Portanto, os personagens do jogo devidamente apresentados. O nosso repórter anda. Ele está correndo. Ele já chegou ao local determinado. Davidson Vitor. Ah, não. Ainda não. O Devinho está esperando. Estou chamando o homem aqui. Chama o homem aí, Devinho. Flávio Spiga vai conversar com a gente. É, o Devinho vai posicioná-lo ainda. Está tranquilo. Está tudo certo. Faltando 3 minutos e 35 para começar o jogo. Aqui é tudo devidamente cronometrado para o horário. Tudo certo. Clássico nordestino entre Unifacisa e Fortaleza. E agora as luzes apagadas aqui. Aquele festival cinematográfico hollywoodiano. A apresentação dos jogadores. Jogadores 1x1 apresentados aqui. Recebem o carinho da torcida. Diga, Devinho. Estou aqui ao lado do técnico Flávio Spiga. Técnico da equipe do Fortaleza. Flávio, boa noite mais uma vez. Ontem eu vi durante o jogo você pedindo calma à equipe, né? Por conta da ansiedade, da estreia. Você pedindo paciência, né? Não abandonar o jogo em nenhum momento. E a gente viu o Fortaleza buscando, de qualquer forma, a evolução do trabalho, né? Quando você falasse o que você espera do jogo de hoje e o que corrigir, principalmente sem a bola e na agressividade, foi algo que eu vi você cobrar bastante ontem. Primeiro, boa noite a todos. Hoje a TV Leão também, hoje acompanhando, Rede Ita. Então, você falou tudo. Acho que foram alguns equívocos vindo muito da ansiedade da equipe, né? E ficar só treinando. Aí quando vem jogar, quer fazer tudo ao mesmo tempo. E não é assim. Então, sempre pedindo a eles paciência. que as coisas vão dar certo aos poucos. A gente aproveitar o treinamento. Não ficar acompanhando o resultado. Acho que aqui é um treinamento. Você pode ganhar, lógico, todos vamos competir. A parte da competição é treinamento também. Mas a gente é preocupado em fazer as coisas certas e aproveitar todo momento. Essa é a ideia. Obrigado mais uma vez. Já aproveitando, né? Boa viagem de retorno, né? Ok, obrigado. A gente ainda vai fazer mais um jogo treino, uma segunda. Mas aí, terça, a gente vai. Show de bola. Então vai passar mais um tempinho aqui na Rainha da Borborema, na terra do maior São João do Mundo. Pedro, o show é contigo agora. Todo mundo é bem-vindo. A receptividade de Campina Grande é sempre muito conhecida, né? Todo mundo se sente em casa aqui nessa terra abençoada do maior São João do Mundo, da Unifacisa, do basquete, do futebol, da cultura que pulsa nas veias aqui da nossa Paraíba. Essa terra tão amada e abençoada que a gente tem o maior orgulho de dizer que é daqui. As nossas raízes, a nossa ancestralidade está toda por aqui. Cezinha, Guilherme vai começar com a rapaziada lá esses momentos, professor, que são decisivos. É para todo mundo começar o jogo já na mesma sintonia. Unifacisa favorita hoje, se a gente tiver como parâmetro os jogos do torneio e integração? Se for pelo parâmetro dos dois jogos, com certeza a Unifacisa favorita. Mas isso não quer dizer que apesar do péssimo primeiro tempo que o Fortaleza Basquete Cearense fez no jogo de ontem, isso não possa mudar. Talento a equipe tem demais, como a gente vem frisando. Tem bons jogadores que ontem não conseguiram se achar no primeiro tempo. Quando se organizaram, o Minas equilibrou o jogo e o Fortaleza conseguiu por período apenas empatar o quarto período. Mas se você fizer o somatório, perdeu o segundo tempo apenas por cinco pontos. A Unifacisa, pelo contrário, acertou ontem o jogo desde o início. Certo? Ontem é ontem, né? Contra o Minas. E conseguiu, nos momentos que o Minas tentava reagir, conseguiu segurar o forte ataque da equipe mineira e a defesa fez prevalecer muitas vezes provocando erros em muitas bolas. Então, a gente vai ter que esperar como as duas equipes gostam de fazer e eu gosto sempre de falar. Vamos se estudar um pouco apesar de o Bial estar assistindo o jogo da Unifacisa aqui na quinta-feira do mesmo jeito que o Cezinha e o Rodrigo assistiram ontem também o jogo do Fortaleza. Então, esperar um bom jogo, a gente sabe que é preparatório, os erros vão acontecer, como o Evelter falou das outras vezes, é natural nesse início de temporada os erros em excesso. As equipes mantêm as mesmas bases que iniciaram os jogos, né? Então, os treinadores já estão com uma determinada convicção, mas os jogadores que estão lá fora brigando por essa posição de titular, tem a oportunidade de fazer isso no decorrer da partida, de mudar o jogo, como a gente já viu por parte da equipe do Minas e alguns jogadores que vieram do banco e atuaram muito bem. Hoje, os jogadores da Unifacisa e do Fortaleza Basquete Cearense vão ter que fazer a sua parte também para começar o campeonato como titular de sua equipe. professor Joaquim Passos especialista, comentarista da Rede Ita do Novo Basquete Brasil também no torneio integração da Taça Helpe, grande parceiro. A bola vai subir, boa sorte para o Carcalaion, boa sorte para o Jack. Nossos representantes nordestinos do Novo Basquete Brasil nesse duelo preparatório para a grande competição nacional que vai começar no dia 25 de outubro no dia 13 já tem jogo, né? No dia 13 a bola já vai subir para Flamengo e Minas no Maracanãzinho. Existe um fair play, uma esportividade, um respeito mútuo entre as equipes, entre galera de Campina Grande e de Fortaleza. TV Leão, abraço, gente, boa noite aí para vocês. Fortaleza é uma terra linda, abençoada também. A gente sente uma sensação muito especial quando visita Fortaleza e o Nordeste inteiro tem essa característica. vai subir a bola. Primeiro período para você curtindo a rede Ita. Subiu! A bola começou e a Unifaciza vem para a primeira ação, primeiro desenho ofensivo com ele. Corvalan. Vai trabalhando agora o Antônio bate bola, faz escaneamento lá para definir a melhor jogada. e a Unifaciza arremesso do Nesbitt que não cai. E ontem o time do Fortaleza um festival de turnovers ontem, né professor? Muitos gerros no começo da partida e agora a gente observa que o lance foi paralisado e o pessoal ficou ali argumentando. Uma dúvida da arbitragem que foi corrigida realmente o Tapinha do jogador do Fortaleza no rebote lateral para a Unifaciza e o Anderson entendeu como o Tapinha foi do Nesbitt e o Helder corrigiu e Unifaciza continua no ataque. Chegaram num consenso. Facundo Corvalan. É muito rápido o Corvalan. Começando a temporada com tudo. Vai daí André Góes. Ameaçou, hesitou. Muito longe. Está desequilibrado. O tempo estava estourando e ele precisava resolver a vida dele. Mas a posse de bola é do Fortaleza que estava comentando que muitos turnovers ontem. Muito natural, né professor? Muito natural. É, início da temporada principalmente pelo Fortaleza Basquete no primeiro período depois eles conseguiram equilibrar um pouco a situação de jogo mas vai acontecer também hoje porque o pessoal ainda está sem ritmo de jogo. As equipes não estavam atuando e agora o Fortaleza perde seu ataque e o jogo continua 0x0. E o lance foi paralisado a falta. Diga, Devinho. Falando sobre um pouco do histórico de confrontos das duas equipes do clássico nordestino até agora na história do NBB foram sete partidas seis vitórias da Unifacisa e apenas uma do Fortaleza que aconteceu no ano passado na prorrogação. Já em torneio a gente está já em torneio de integração o histórico é um a um. Corvalão! Certeiro, preciso como sempre primeiros três pontos do jogo 3 para a Unifacisa 0 Fortaleza, Basquete e Arense Douglas Unes vai de 3, Douglas? E aí? TV Leão está ligada está torcendo por você dessa vez não deu match André Góes mais um maestro lá regendo a orquestra Unifacisa bola para o Nesbitt tem o match mais três na conta da Unifacisa seis para o time de Campina Grande para a Unifacisa nenhuma sexta indo para o Fortaleza Basquete e Arense Ed tem que esperar alguém passar Seba Oresta aí ele é cerebral pensa, observa parede ali do Douglas Nunes bate bola sempre com habilidade passe no alto passe com consciência boa bola primeiros dois pontos do Fortaleza seis a dois para a Unifacisa Corvalão bola para o Gerson se ele girar aí não conseguiu a sexta o rebote ofensivo fica com a Unifacisa Antônio tenta a jogada arremessou e converteu mais dois Pedro detalhe diga Devinho maior pontuador da Unifacisa na temporada o segundo do NBB selecionado para o jogo das estrelas esse é o Antônio muito bem ambientado aqui a Campina Grande o Antônio tem uma identificação muito grande com a torcida falta falta do Nesbitt embaixo a falta né professor falta comum chegou atrasado tentou segurar o jogador Queiroz que vinha infiltrando muito bem fez uma boa finta a arbitragem em cima do lance marca a falta lateral para o Fortaleza Basquete Cearense Felipe Queiroz foi contratado agora né baiano de Salvador Felipe Queiroz Douglas Nunes Douglas Nunes de 3 ela teima e não caiu tapinha também não foi dos melhores André Góes bola para o Gerson para vibrar com a rapaziada pontaço da Unifacisa e a galera continua chegando aqui na Arena Unifacisa que tem capacidade para 1.200 torcedores vira um caldeirão isso aqui vai o Gerson para o arremesso do lance livre falta do Salsamed tentou o toco deu o tapa no braço do Gerson que converteu a sexta e agora tem mais a chance de fazer mais um marcar mais um ponto 2 metros e 6 de muita concentração quando a gente elogia muito é uma sina acontece bastante isso faz parte Douglas Nunes bate bola marcação do Antônio implacável mas teve falta o Antônio disse que não foi nada argumenta mas o lance foi paralisado pela arbitragem foi falta o Antônio força tenta impedir o avanço do Douglas bate com os braços com a defesa comete a falta embaixo por isso lateral e não nesse nível como indispensável a segunda falta da Unifacista de 3 mais uma falta o Antônio fica inconformado fica pilhado a falta foi do Nesbit os Nesbit também que reclamam o Antônio e o Nesbit reclamando simultaneamente o Nesbit faz aquela cara de que não entendeu o que aconteceu o Antônio deu uma de amigo da Unifacista apontou pro Nesbit foi você foi ele e o Nesbit comete a sua segunda falta o Antônio cometeria a sua segunda falta corrigindo a primeira falta do Nesbit a terceira falta coletiva da Unifacista Fortaleza tem duas faltas Ed vai pro arremesso lance livre pro Ed e a bola emocionada chorou e caiu mais um ponto pro Fortaleza 10 a 2 pra Unifacista diga Devin você que é um cara romântico assim como o professor Joaquim hoje a câmera do beijo está ativada aqui na Arena Unifacista e hoje também não vai faltar opção né porque a arena recebendo um grande público é uma grande atração né essa interação com o público tem a câmera do beijo público no romantismo de um sábado à noite Corvalan bola bateu no pé ali hein pesão do Ed não foi professor? exatamente ele está questionando um toque no pé do do Corvalan depois mas o pé dele fez ou impediu a bola continuar com a Unifacista ela recebe o lateral a seu favor o lance foi muito claro Antônio bate bola lá heróis em cima dele o Antônio vai pra lá vai pra cá Nesbit três pontos ela deu uma rodopiada no ar e não caiu mas a Unifacista vai criando espaços Fortaleza Basquete Cearense pra encontrar uma brecha também Salsamendi ele é habilidoso Salsamendi Ed vai daí Ed faz bem a finta posição é boa ajeitou o corpo e manda pra cesta três pontos mais com muita consciência essa jogada do Ed jogador mais regular da equipe do Fortaleza na partida de ontem tá mostrando aí que hoje tá bem mais ligado o Anifacista tem que ter cuidado com a bola no perímetro dele já que a segunda tentativa na outra ele sofreu a falta quando acerta quando acerta assim a confiança vai lá pras alturas ganha novos contornos acertou aí o cara vai chutar várias Salsamendi interceptação parcial do Nesbitt Douglas Nunes o Gerson fica só ali só observando olha que passe que jogava que cravada do Ed Fortaleza com postura inicial bem diferente do jogo de ontem muito mais agressivo e a Unifacista fez um misto de defesa um misto de zona com o individual o Ed entrou fácil ali na defesa e conseguiu uma bela cravada e o jogo tá empatado em 10x10 Davidson Vitor o Ed que como a gente falou na transmissão de ontem tem um recorde de ser um dos poucos a disputar em todas as edições do NBB e também figura entre os 20 maiores pontuadores da história da Liga Nacional experiente tem muita história respeito máximo aí continua em altíssimo nível 10x10 lado bola para a Unifacista Antônio recebeu recebeu do André Góes olha ele faz uma parceria por ali de 3 não cai não cai não cai não cai e o Fortaleza acelera para dar dinamismo Douglas Nunes de ladinho vem para a jogada o Dexter ficou na marcação Douglas Nunes com o Valan aí ele vai acionar a rapidez aí falta no Solanas falta do do Ortega no Solanas certo e já aproveitando para a entrada do Solanas pela equipe da Unifacisa e no Basquete Cearense o Dexter é quem está em quadra um dos maiores pontuadores o maior pontuador da equipe na temporada anterior está em quadra que não jogou muito bem os 3 primeiros períodos mas no quarto período começou a se soltar acertou belas bolas fez várias sextas e mostrou que não veio brincar aqui esse ano nessa segunda temporada dele no Basquete Renovou com o Basquete Cearense com Fortaleza média de 21 pontos 26 anos 13,3 de eficiência na temporada passada ali está rolando um papo para o recomeço do jogo Devinho está lá embaixo qualquer complemento aí chama a gente Devinho o Flávio Espiga também vai conversar lá com a arbitragem uma indecisão momentânea vamos ver aí agora vai rolar um ADR com a arbitragem conversar para definir qual foi aí o impasse e o Flávio Espiga também conversa lá pela sinalização ele está questionando que a equipe não está com quatro faltas ele o Pedro na verdade a discussão aqui é sobre o número de faltas do Fernando Sassamengo se é três ou são só duas dá para fazer uma leitura aqui à distância ele falando são duas o Flávio Espiga falou são duas ali vão ajustar vão chegar no consenso faz parte e o André o André Góes concordou aqui com o Flávio Espiga e já pediu para corrigir ali no telão isso é legal isso é legal a postura esportiva do atleta também orientando nesse sentido é muito especial muito bacana muito honradez mesmo essa postura do André Góes e o jogo está 10 a 10 patado o primeiro período aqui direto da Arena Unifacisa em Campina Grande gente inicie sua graduação ainda em 2023 com 30% de desconto na Unifacisa chegou a hora de dar o primeiro passo para um futuro brilhante na Unifacisa você tem a melhor estrutura laboratórios de última geração e professores renomados inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br a Arena Unifacisa a gente fica dentro do complexo universitário da Unifacisa tem um espaço gigantesco aqui em Campina Grande comporta também esse espaço da Arena esse espaço multiuso poliesportivo vale a pena você conhecer também quando vier pra cá assistir ao jogo do basquete aproveita e conhece aqui a nossa universidade a Unifacisa está com inscrições abertas para o curso de medicina para o vestibular de medicina provas em Campina Grande João Pessoa vestibular.unifacisa.edu.br tudo resolvido Davidson Vitor Solanas para o André Góes Solanas fez 11 pontos no primeiro jogo contra o Minas Gerson falta em cima dele dois pontos mais e o Gerson naquela de dar uma injetada de ânimo na rapaziada Solana que bola que bola do Solanas aí desmonta a marcação uma boa assistência o Gerson já aproveitou que recebeu a bola no ar deu a deixadinha e o Eden marcou a falta quinta falta do primeira falta do Eden no jogo corrigindo do Eden não do Ian e a quinta falta do Fortaleza Basquete Cearense bola deu uma rodopiada mas caiu 13 a 10 diga Davidson Vitor decisão final viu duas faltas para o Fernando Salsamelho o telão que ele já corrigiu tudo certo Carca Lion com o Cassiano 3 pontos Cassiano boa garoto galera da TV Leão gostou 13 a 13 jogo equilibrado Corvalan o malabarista um acrobata do Basquete esse argentino dois pontos mais jogo equilibradíssimo muito bom muita intensidade e variações aqui em Campina Grande falta do Ian no bloqueio ele faz o movimento até atinge a coxa do do Corvalan que vai saindo aí vai sendo substituído pelo Vitinho aí o Corvalan recebendo lá o cumprimento da galera o Guilherme está por ali também o Rachel e a rapaziada todo e o Alberto Bial também sinaliza um trabalho multiprofissional integrativo das comissões técnicas Vitinho Vitinho que marcou 16 pontos no último jogo o primeiro jogo contra o Minas foi muito bem o Vitinho estreando com a camisa da Unifacisa Vitinho para o Antônio bola para o Vitinho vai no perímetro de 3 não caiu Fortaleza vem de novo 15 para a Unifacisa 13 para o Fortaleza Dexter troca passes Cassiano Cassiano aqui na zona morta arremesso de 3 Felipe Queiroz arremesso teleguiado esse aí André Góes para responder não foi bem sucedido com essa cesta do Queiroz o Fortaleza passa a frente do placar primeira vez no período 16 a 15 para o Fortaleza Basquete Cearense 16 a 15 o Cezinha conversou ali se viu rapidamente forma enérgica com o Vitinho o Basquete Brasil vai começar minha gente 16ª edição do NBB representantes de 8 estados do Brasil temos os 2 nordestinos Unifacisa e Fortaleza Basquete Cearense e vem aí com o Cassiano Cassiano que foi bem contra o Minas teve momentos de muita lucidez e vai para dentro arremesso de 2 pontos ela bate no aro chora e cai parou o Cezinha porque o Fortaleza está melhor nesse momento no jogo está mais consistente 18 a 15 para o Fortaleza o diferencial do jogo está sendo as duas defesas enquanto o Fortaleza tenta equilibrar sua defesa tornando ela mais forte mesmo próximo do Garrafão certo jogando assim impedindo os arremessos criando dificuldade nos arremessos do perímetro e colocando muita força dentro do Garrafão a Unifacisa faz um misto de defesa onde alguns jogadores muitas vezes não estão alguns jogadores não estão colaborando está facilitando para que o Fortaleza sempre ache um dos atacantes sozinho e que consiga fazer não só arremessos de longa distância como de próximo da tabela e de média distância com isso está conseguindo essa pequena vantagem de 3 pontos 18 a 15 para o time cearense galera pode participar mandando mensagem para o whatsapp da rede ITA é o 83 o nosso código aqui da Paraíba o telefone é 98200 9884 98200 9884 você pode interagir mandar sua mensagem aqui bater um papo com a gente estamos muito felizes com a sua participação e te conhecer e saber que você está ligado na rede ITA está ligado também no youtube do Basquete Unifacisa e na TV Leão rapaziada de Fortaleza esse convite é extensivo para vocês também beleza o pessoal agora vai corrigir lá o guidete principalmente porque a Unifacisa oscilando bastante nesse jogo de hoje contra o Fortaleza Basquete Cearense Fortaleza com uma performance bem mais ligada do que no jogo contra o Minas vencendo parcialmente por 18 a 15 nesse primeiro período faltando na regressiva 3 minutos e 8 Pedro detalhe o César fala muito com o código já é para tentar vai na bola olha a assistência 50% para o Vitinho 50% para o Solano mas uma bela vida do Solano deixou uma cena perdida ficou sozinha com a bola e deu uma deixadinha aí no reverso muito bonito Dexter vai lá o norte-americano para dentro bateu a bola desequilibrada ela não cai André Góes Cassiano na marcação André Góes vem por dentro no perímetro Guiúbine deu um match para a Unifacisa mais 3 8 para o Fortaleza 20 para a Unifacisa dois ataques certeiros Unifacisa com 5 pontos coloca 2 à frente do placar mas o jogo está bastante equilibrado é lá em cá opa essa bola deu para evitar aqui o Guiúbine para dentro embaixo da cesta falta e dois pontos mais para o Fortaleza falta do Obner o Guiúbine fez muito bem o corte fez a mudança de passada enganando a defesa do Obner que cometeu a falta e sofreu a cesta o Fortaleza empata o jogo e pode passar à frente novamente Pedro você garoto só concluindo aqui as instruções do Sars Aguideta ele fala muito com o código o Joaquim conhece bem é shift para um lado x para o outro mas enfim ele pediu para a equipe girar mais girar mais a bola o passe e a atenção especial no Filipe Queiroz na marcação na pele é a secada da torcida destabilizou lá o Will em que errou o lance livre Vitinho Solana 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 Opa não deu para evitar apesar do toque na bola a bola no ar ainda mas ele pisou na quadra de defesa então volta a bola lateral para o basquete Fortaleza Basquete Cearense lá do bola um pisão bem visível 21 em facisa 20 em Fortaleza jogaço jogaço para abrilhantar a nossa noite de sabadão noite de basquete de torneio integração taça help daí não foi dessa vez não mas tentou lá o Ed e win Gilbener na marcação esticou o braço arremesso não cai o Rachel está em quadra Vitinho Gilbener faz a parede bola escapuliu agora ganhou aderência segurou firme Gilbener lateral Fortaleza Fortaleza certíssimo o Ed tenta dar o tapa na bola para pegar do Will mas não consegue e Fortaleza tem mais uma chance de voltar frente ao placar Fortaleza na crescente tanto no ataque quanto na defesa Dexter Dexter a zona morta vem o arremesso o Cassiano prefere bater para dentro e foi falta falta de ataque uma peitada ali exato Vitinho acompanhou muito bem o Cassiano usa o braço braço no tronco falta de ataque ele está ali questionando a arbitragem mas a falta foi muito bem marcada vamos ver de novo todos os ângulos aqui nenhum detalhe passa despercebido na transmissão da rede Ita foi falta sim não sei se a galera da TV Leão concorda com certeza não eu acho que está discordando por lá tem discordâncias Govalan Solanas marcou 11 pontos contra o Minas o Solanas 3 pontos é a especialidade dele deu o match boa manito argentino frio e calculista Felipe Queiroz olha a marcação da Unifacisa como morde como dá o bote na hora certa falta no Rajen acho que certamente foi isso que o Cezinha pediu mudou a defesa muda a postura da equipe o Fortaleza está jogando bem hoje esses 10 primeiros minutos apaga totalmente aquele péssimo momento que ele teve no primeiro tempo do jogo de ontem porque está mostrando outra qualidade e como o Spiga falou ele não teve tempo nem de estudar a equipe de um jogo para o outro um bom treinador como ele consegue modificar ver as falhas e corrigir então o Cezinha fez a mesma coisa no pedido de tempo e mudou a postura defensiva da equipe para a Ibama o Rajen acertando primeiro arremesso paulista lá de Sumaré 23 anos destaque do Flamengo durante o maior campeonato de base do país e foi campeão do Global Jam seleção sub-23 esse ano a equipe foi mandada pelo Thiago Spica transmissão de pensamento Devinho é um complemento sempre todo mundo complementando esse é o nosso time aqui joga junto certo dando boa Devinho estamos juntos sempre juntos e misturados Douglas Lunes Ed marcação do Solanas marcação dupla em cima dele o Rachel também tenta tomar a bola o lance foi paralisado mas os dois pontos não valem né professor confirmar com arbitragem valeu valeu sim valeu sim apesar dele estar de costa para a sexta já estava girando foi quando o Solanas cometeu a falta vale os dois pontos tem mais um no silêncio 25 a 22 é bom ressaltar que a Unifacisa está com todo o quinteto em quadra que não iniciou o jogo né todos os jogadores nenhum foi titular só o Covalan corrigindo só o Covalan que iniciou a partida Rubi né Solanas Vitinho e Rachel entraram no decorrer da partida e o Ed continua mais 25 a 23 equilíbrio é a palavra que define o jogo aqui em Campina Grande taça real para o torneio integração Covalan Covalan bate bola passe foi precipitado melhor para o olha o girocóptero lá do Cassiano que bola que pontaço do Fortaleza bandejou Ed mais dois e acabou cronômetro zerado fim de primeiro período 25 a 25 o Fortaleza ainda conseguiu essa percepção do estouro do cronômetro conseguiu mandar a bola para a sexta 25 a 25 um jogo como eu falei desde o primeiro dia aqui da taça real para o torneio integração é jogo de NBB é pegada NBB essa foi uma boa leitura que você fez no primeiro jogo a gente até falava que os jogos teria mais um pouquinho mais de erros as equipes iam se estudar muito e isso não aconteceu a partir do terceiro período o jogo pegou fogo e hoje já está pegando aqui no primeiro agora prenuncio que as duas defesas tem que melhorar são 25 pontos para as duas equipes no primeiro período a Unifacisa começou muito bem mas não conseguiu abrir nenhuma vantagem o basquete cearense o Fortaleza basquete cearense soube e buscar certo chegou a passar a frente e o jogo termina empatado então destaque para o Fortaleza continua sendo o Eden jogador bem mais regular e na Unifacisa um jogo mais coletivo que com os erros no ataque fizeram com que nenhum jogador chegasse a se destacar apenas o Solano com 5 pontos foi o que conseguiu a maior pontuação pela Unifacisa vendo aí as imagens um show de imagens da Redita aqui da Arena Unifacisa recebeu no ano passado uma das principais competições de basquete da América Latina a Liga Sul-Americana de Basquete primeira vez que uma etapa saiu lá do eixo sul-sudeste do país mais um pontaço muito representativo e muito marcante da Arena Unifacisa projetando Campina Grande para patamares muito mais elevados que orgulho que orgulho começar o segundo período mais uma vez galera da TV Leão o segundo Fortaleza está rindo à toa Fortaleza final de competição sul-americana toda sorte do mundo para o Fortaleza acho que é a irmandade nordestina todo mundo está mandando essa vibe positiva para dar tudo certo no basquete também que esse trabalho seja muito feliz também tenha resultados mediante as expectativas ao investimento nessa parceria Fortaleza e Basquete Cearense Pedro vai devido o técnico Cesar Guidetti pedindo para a equipe ter uma atenção especial com o Ed no corte de baixo já do lado do Fortaleza melhorar essa defesa já que a equipe tomou 25 pontos opa para 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 parou 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 porque andou eu vi professor esse eu estava olhando mais para o passo do que para os pés eu não conseguia observar o andado mas a equipe estão parados os demais jogadores não questionaram o Cassiano essa é uma forma de mostrar que a andada aconteceu a gente se completa professor tamo junto o Rachel sem replay diretor que nem arodeu foi um bom arremesso pouco replay aí meninos como diz o pessoal do Rachel não foi nenhum airball foi um airball que foi lá demais lá longe acontece acontece faz parte faz parte o Rachel é um grande jogador o cara diferenciado que vai acertar muito aí no NBB Dexter evitou o Cassiano mas deu de graça para o Nesbitt Vitinho calculou para saber o que vai fazer Solana de 3 deu um já deu para perceber que a área de a diagonal esquerda a bola de 3 pontos do Solano é fatal o Fortaleza tem que ter cuidado Se não pode comprometer o bom jogo que está fazendo Ele já deu Uma Apropriou daquele território Cassiano, Cassiano, Cassiano Toco do Nesbit O Nesbit fala, não, toquei na bola Não foi falta não Realmente lá em cima foi totalmente na bola Mas o Nesbit com o corpo Comete a falta porque ele empurra o Cassiano No momento do salto Dois lances livres para o Cassiano Dois metros e cinco tem o Nesbit É difícil controlar Todas as ações corpóreas É muito espaço Para preencher Mas em cima foi lance normal Dois lances Para o Cassiano 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 Bueno 26 anos Vencedor do torneio de habilidades Do último jogo das estrelas do NBB Falei, está vendo aí Que eu fui Elogiar você, Cassiano Eu fico com o sentimento de culpa Eu já falei isso Mas vamos lá, Cassiano É com você, Cassiano Dá chance aí agora Não fala nada Você é talentoso, garoto Você é talentoso, garoto Eu não tenho nada a ver com isso Despertizou duas bolas Para o Fortaleza Se aproximar do placar Poderia ter caído para um ponto a diferença 28 a 25 para o Nefacisa Vitinho, Vitinho, Vitinho É no limite O Rachão evita a saída A dividida por ali O árbitro pega a falta no Covalan Acho que do Acho que foi o Dexter Acho que do Dexter Esperando não conseguir ver a sinalização aqui Houve a inversão do árbitro que apitou com o outro Na colaboração da marcação da falta É, foi do Dexter sim, professor Acho que no primeiro momento No primeiro lance No primeiro lance Fundo bola para a Nefacisa Ontem eu tinha questionado um pouco A falta do Fabiano Do Cassiano no segundo período Eu estou entendendo porquê O Cassiano está um pouco fora de forma Se eu não estou enganado Ele não estava atuando no Campeonato Paulista Pelo menos nos jogos que eu assisti Que não assisti todos Eu não vi o Cassiano atuando Então isso faz com que o ritmo dele Esteja bem inferior ao dos outros jogadores O arremesso do Corvalan de 3 não caiu O Douglas Nunes está pedindo a bola aqui Está ansioso para receber Mas o arremesso é bom do Ed Falou assim, meu, que relaxa que eu estou aqui Deixa comigo O Ed que com essa secha já vai para o seu 15º ponto na partida Rachel daí, Rachel Pensou duas vezes Repensou a decisão Vitinho, 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 Vitinho Passa errado Olha lá um turnover Dexter Olha o arremesso de 3 O diretor sem replay Vamos poupar os replays nesses lances Com o Valan 17 segundos Vai estourar o tempo arremesso Não cai Tem mais uma chance aí, Vitinho Mais um mapeamento Dá uma estudada Rachel, rápido, ligeiro Olha o Ed meteu a falta por lá Falta e o Ed já estava na progressão Vale a sexta, vale os dois pontos Que já foi marcado E terá mais um lance livre a seu favor Tem gente que dá aquela brindada também Faz parte, hoje é sábado Hoje é o dia, né? É, hoje é dia Todo dia é dia de sextou Para o basquete, né professor? Tudo certo Todo dia é sextou para a gente Hoje foi quinta, sexta e sábado Sextou no basquete É, 65% de aproveitamento No último MBB Nos lances livres do Rachel Você elogiou o Rachel 65%, mas ele vai acertar Ele, essa porcentagem Essa estatística Olha, Rachel foi lá e Confirmou A equação do nosso repórter Deggson Vitor Galera grita Defesa Defesa Seba Oresta Olha o argentino aí Uma legião de argentinos Da zona morta Salsamendi Dexter Dexter Let's go Macho Véi Três pontos mais O Bial quase que invade a quadra Aqui comemorando Viu, Pedro? Pontaço, hein? Chegando agora O serviço de bordo Aqui da Unifacisa Muito obrigado Rachel Toco Com um tocaço ali, hein? Rachel Não conseguiu a progressão Teve um toco Teve uma mãozona ali Que estragou O planejamento do Rachel Deu para visualizar Quem foi que Defesa bem postada O ataque tem dificuldade É isso que o Fortaleza Está tentando fazer E criando essa dificuldade Para a equipe Da Unifacisa Rebote com a Unifacisa Corvalan Ele é ligeiro Para dentro Para dentro A finta Que pontaço Ela não entra Gerson Para completar o serviço Embaixo da cesta Ele não costuma perder Lances assim Muita força nessa bola Ela tocou no aro E como a gente chama Foi cuspida Seba Oresta Douglas Nunes Filipe Queiroz Dexter O Dexter está Animado hoje Mas o Rachel O Rachel Tomou conta do pedaço Garskin em quadra Garskins Garskins Trevor Garskins Torcedoriçada Ele entrou em quadra Galera já deu aquela Energia Já deu aquela Ligada na tomada Em alta voltagem Foi falta em cima Do Garskins Pedro Oi O Garskins Que foi indicado Aí é o prêmio De sexto homem Do NDB É um cara Um dos grandes Xodós Da torcida Aqui de Campina Grande Trevor Garskins Norte-americano Naturalizado Panameno Na Unifacisa Volta o Tonhão Antônio E o André Góes Olha o Antônio aí A bola está Pererecando Lá não conseguiu Contato Fortaleza Vem Dois Ponananananan A bola parece Que está ganhando Vida própria É E agora O Salsamed Comete Sua terceira falta E essa Não tem mais Como o Espiga Reclamar não Porque foi na frente dele 31 a 30 A Unifacisa 5 e 25 Na regressiva Ali o pessoal Vai trocando Ideia O André Góes Conversando com o Cassiano Ali Com o Ed A resenha A resenha É o fair play É o jogo limpo É o respeito Isso é legal A essência do esporte é essa O André Além de toda a história Que ele tem no basquete brasileiro Campeão brasileiro O jogador de seleção brasileira É muito querido Por muitos jogadores Olha o girocóptero O Antônio não cai E a dividida lá Fica com o Fortaleza Dexter Dexter McLenhan Repita por favor Devinho Dexter McLenhan Exatamente McLenhan Da zona morta Daí 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 Não cai a bola do Fortaleza Arremesso do Gabriel Não deu match Antônio Placa abaixo Para o segundo período Cinco pontos Seis pontos Para a Unifacisa Cinco pontos Para o Fortaleza Basquete Cearense E a bela jogada Do André Góes Agora Em cima do Queiroz Fez a finta lá Com muita Uma fração de segundos Os caras resolvem Tempo Fortaleza Sobe o som aí DJ Galera canta Aqui na Arena Unifacisa Olha que jogadaço Opa Se inspirar a rotina Aqui É O Corvalan Tem feito muito E o Vitinho Também Acredito que O Unifacisa Ela está conseguindo Resolver um problema Que ela teve Por várias temporadas Que foi A dificuldade De ter dois Ou mais armadores Jogando no mesmo nível Ela O Corvalan Que é um jogador Que atua na dois De ala e de armador Que quando assume O papel de armador Consegue segurar muito bem Esse papel O Vitinho Que é um armador específico E o André Góes Então Ela tem uma possibilidade De variação De jogo Pois todos os três Têm estilos diferentes Diferentes E que pode Favorecer muito A equipe Em alguns momentos De dificuldade Essa mudança Da armação Por esses três jogadores E o Jack Aproveita lá Para fazer a gracinha dele Todo mundo Tirando a galera A criançada Adora Adora o Jack Olha a menininha aqui Está hipnotizada Vendo o Jack Que legal As crianças adoram A carisma do Jack Um beijo Para você também Jack Nosso mascote Darinho No Unifacisa O Jack É um espetáculo Que faz alusão É um personagem Da fábula infantil Jack Que o jacaré Do açude velho Do escritor Saulo Queiroz Existe uma lenda urbana Aqui em Campina Grande Para quem não conhece Campina Grande A gente tem um açude velho Que é bem no centro Da cidade Perto de onde acontece O maior São João do mundo Perto do Parque do Povo E no açude velho Sempre teve uma lenda Que tinha um jacaré Por lá Eu era criança Eu já ouvia isso Não chega muito perto Não Tem um Jack lá Mas não era lenda não Realmente tinha Morava nas proximidades Do açude Eu nunca vi Mas que tinha Aí fica Não chega Minha avó sempre falava Não fica lá perto Que tem um Jack Tá certo Essa lenda Enfim Tem toda essa Identificação Com a cidade de Campina Grande Por isso que o mascote Da Unifacisa É o Jack É o jacaré Pedro Você já viu o jacaré Do açude velho Davison Vitor Rapaz Pessoalmente não Mas nas antigas Já saíram algumas matérias Com o Jack Já é tradição Aqui na cidade O Flávio Espiga Aproveitou a parada técnica Para pedir para a equipe Variar mais os lados E aproveitar A movimentação do Dexter Olha o Dexter A movimentação dele Não Deu match não No segundo período Está 8 a 5 Para a Unifacisa Placado 33 a 30 Placado bem baixo Realmente como o professor Joaquim Passos Pontuou André Góes 12 segundos Para definir Trevor Gaskins Trevor Gaskins Antônio 6 segundos Arremesso de 3 Ela não cai Caprichosamente não cai Bola continua Com a Unifacisa E está 12 segundos agora 11 10 Para definir Está estourando O tempo lá No alto da sua tela 7 segundos 7 segundos de posse Lateral Unifacisa Houve um tapinho aí Do Queiroz Não deixando o Antônio Receber essa bola É o clássico nordestino Em Campina Grande Passa real Para o torneio Integração Gerson Gerson Não costuma errar Assim o verso Não é Da característica dele Faz parte também Faz parte Faz parte Seba Oresta Pega o rebote O Douglas Nunes Mais 2 Para o Fortaleza 33 a 32 Trevor Gaskins Aí o norte-americano Pedro Diga Quando você falava Do Jacaré do Azul e Velho A torcida grita Ah, ah, ah O Jack vai te pegar Antônio Pegou a bola E mandou Para a sexta Mais 2 É, o Jack é selvagem Primitivo Gabriel Seba Oresta Trevor Gaskins Chega a parede ali Do Douglas Nunes Felipe Queiroz Acertou, hein Mandou mais 3 Para o Fortaleza Deu match Felipe Queiroz 35 a 35 Meus amigos Minhas amigas As comemorações Do Alberto Bial Aqui Tem sido muito engraçado Ele quase que invade a quadra Parece um voo Na final da Copa Viu, Pedro Respira basquete É assim, né Antônio André Góes André Góes André Góes Marcação do Felipe André Góes Bate bola Vai para baixo do Garrafão Tenta a jogada Faz o gancho Acerta a sexta Mais 2 Para a Unifacisa 37 a 35 Uma marcação Quase que o Gaskins Começa a bola Do Oresta Semar Oresta Felipe Queiroz Dexter Ali encontro de gringos Dexter e Gaskins Falta, falta do André André Se acusou Se acusou Não gostou Mas se acusou, né Ele dá um toque no Oresta Dificultando O drible Do jogador Cearense E comete a falta Sendo a segunda falta Da equipe da Unifacisa Nesse período Dois minutos Na regressiva Do segundo período No primeiro período O placar terminou 25 a 25 Nesse período agora Está 12 a 10 Para a Unifacisa O placar geral 37 a 35 Felipe Queiroz Estava desequilibrado Não conseguiu fazer O movimento certinho Mais uma jogada Da Unifacisa É um chicotou Do Vitinho Guilbene faz a parede Para abrir espaço 12 segundos 10 para estourar O tempo aí Do ataque Lançamento lá na frente Embaixo da Nossa O Guilbene também Não costuma errar assim Mas o Antônio Fez a parte dele Complementou Ao serviço Houve falta No Guilbene Não marcada O Antônio pegou o rebote E conseguiu Fazer a cesta Felipe Queiroz Solanas da marcação Dexter Dexter que alarga a quadra Tem uma visão de jogo Fantástica Seba Oresta Pode arremessar daí Faz a fita Boa finta Boa finta Boa jogada Bonitona hein Jogada esteticamente Lindona E muito eficiente Fez um fake Na parada de bola O Guilbene Acreditou Ele fez um belo drible Deu uma deixada Muito bonita Mesmo com O Antônio tentando o toco Vitinho Opção do Guilbene O Solanas Tá aberto lá O passe É lá embaixo Antregoz Tem mais uma chance 13 segundos Para estourar o tempo Do ataque E 29 Para acabar O segundo período Opa Parou Parou Falta do Dexter Se põe a frente Do Antônio na passada Impede o avanço dele Cai Esperando a falta Mas realmente A falta foi bem marcada 6 segundos Para estourar o tempo aí E na regressiva Faltam 26 Sextinha da partida Voltando para a quadra O Ed com 15 pontos O Sextinha E até agora O melhor jogador Deu uma boa descansada E volta para disputar Os 25 segundos Finais do segundo período Vai Antônio para Arremesso livre Lance livre Para esticar um pouquinho Esse placar Foi por pouco De novo Antônio Subiu bastante desequilibrado Antônio que tem uma boa concentração Nos arremessos de lance livre Nesse foi um pouco desprecente Mas deve corrigir agora No segundo Arremessou E não Deu certo Elogiei É Faz parte Faz parte Início da temporada É assim O pessoal está ajustando também O calibre Felipe Queiroz A velocidade agora Do Cassiano Para o Douglas Nunes Muito mais rápido O time do Fortaleza Do que ontem Por exemplo Teve falta lá Falta do Vitinho Mas o Fortaleza Tem chance ainda De ou empatar Ou terminar A frente do placar 6 segundos 6 segundos Para acabar Se pega Pede tempo Deve planejar Alguma jogada Se o Davidson Poder estar lá perto Para a gente ver Agora ele correu Ele é rápido Ele é rápido Ele é Esportista Ele é um esportista Eclético Ele já Ele está bem Você está bem Davidson Vitor Estou bem Nem ofegante Eu ainda estou Graças a Deus Desfaça bem E o Alberto Bial Conversa Troca uma ideia Ali No pé do ouvido Com o Dexter Conhecendo o Bial Com certeza Ele está Tentando Provocar no Dexter Trazer aquela calma Que ele tem Já que A gente percebe Que com os erros Que ele vem cometendo Ele está começando A ficar um pouco Irritado no jogo Não com a partida Em si Com o desempenho dele Mas é um grande jogador Eu acho que Fisicamente Ele não está bem A gente visualmente Eu acredito Mas Aí eu não estou O pano Preparação física Da equipe do Fortaleza E nada É o fato De ele estar vindo Ser um dos últimos Jogadores A se apresentar E não estava Atuando Nos Estados Unidos Então Faz a diferença Por exemplo Como o Ed Que fisicamente Está muito bem E mandando na partida Fez um bom Até o momento Fez um bom primeiro tempo Os comentários Devinho A jogada do Flávio Recebeu Agressivo Não estamos usando Um instante E a falta Não pode ser revisada A gente vai dar uma pausa Voltamos já Já acontecer o período Está 39 para a Unifacisa 37 para o Fortaleza Jogaço Oi Bevinho Primeiro você Claro Vamos aproveitar Aqui a saída Dos atletas Primeiro com o André Góes André Um jogo bem distinto Em termos de movimentação Não sei se você concorda Com a análise Do nosso professor Joaquim Ele falando Que é um jogo Um jogo de defesa Muito forte Aí isso tem dificuldade Tanto que teve poucos pontos Aí nesse segundo período O que você acredita Que vai ser o diferencial Para quem puder E sair com a vitória Ah é Continuar acreditando No que a gente está Se propondo a fazer É correr a quadra Tivemos arremessos livres E acabamos errando Mas a gente tem que continuar Arremessando eles Esperar Espero que no segundo tempo Aproveitar o nosso melhor E né Defensivamente a gente Até foi bem Mas a gente acabou tomando Muitas bolas fáceis Que a gente tinha combinado Já defesas combinadas Algumas bolas do Ed Alguns flashes Então se a gente eliminar Isso também Vai ser mais contra-ataque Ainda para a gente Para a gente tentar Garantir a vitória Alanda Tamo junto Aí as palavras do Capita Esperar o Ed Chegar por aqui também O Ed Que foi o grande destaque 15 pontos Nesse primeiro tempo O Ed A gente falava ontem Sobre a questão da ansiedade Que precisava ajustar Para hoje Parece que deu uma ajustada boa Principalmente na defesa E você tem encontrado Bons espaços Não só no perímetro Como também no garrafão 15 pontos O que você acredita Que a equipe Precisa manter E se precisa corrigir Alguma coisa Para conseguir sair daqui Com a vitória Primeiramente boa noite Acho que passou aquela pressão Da estreia Que a gente sentiu um pouco ontem Mas hoje a equipe Está mais solta Um pouco mais entrosada Conseguindo fazer as bolas Combinadas As defesas Acho que É um estilo de jogo Diferente hoje Da equipe da Unifacisa A gente conseguiu Neutralizar um pouco Eles agora No segundo tempo Eu acho que é manter Essa defesa Corrigir alguns detalhes Que sempre tem para acertar E tentar fazer Mais um bom jogo E aproveitar o processo Para que no dia 25 A gente esteja bem Para a nossa estreia Lá em Mogi Valeu Ed Tamo junto Aí o Ed Que como a gente já falou Várias vezes Tem aí né Está entre os 20 maiores Pontuadores da história Do NBB Pedro Canizio Agora é contigo Meu garoto Não é comigo não Quem vai chamar o comercial É você Eu? Você Você é narrador também Cara Então chama aí Vai para o comercial Vem comercial Até já No Brasil Mais de 60 milhões De pessoas Sofrem com dor crônica Fazendo pós-graduação E medicina da dor Na Unifacisa Você aprende a melhorar A qualidade de vida Desses pacientes No centro paraibano De dor Do Hospital Help Onde professores Renomados De todo o país Estão formando Um time de excelência Desenvolva habilidades De diagnóstico e tratamento No empreendedorismo No empreendedorismo E um iPhone 14 No episódio final É a terceira temporada Da batalha de vizinhos Voltamos, voltamos Está no intervalo Que é muito interativo Que é repleto De atrações Para os torcedores O Jack assume Lá o comando Aí tem dancinha Tem movimentos acrobáticos Você faz movimentos Com essa leveza Davidson Vitor? Rapaz Aí é complicado Viu? Isso aí não dá Para mim não O Jack Tem uma elasticidade Que é Quem faz ginástica artística Muito bem Muito bem Voltamos aqui Direto de Campina Grande Na Paraíba É a Taça Help Torneio Integração Chegando na sua Terceira noite Jogo entre Unifacisa e Fortaleza Está um jogo Bem equilibrado 39 a 37 Para Unifacisa Primeiro quarto Terminou 25 a 25 Segundo período 14 a 12 Para Unifacisa E a gente agora Vai dar aquela pausa Os técnicos vão conversar Com os jogadores Tem torcedor que vai lá fora A gente tem várias opções Gastronômicas aqui Com opções Bem nordestinas Mesmo Nosso Cuscus Que não pode faltar Tem várias iguarias Aqui gastronômicas Para a galera Dar uma revitalizada Nas energias também É um complexo espetacular Aqui tudo que envolve As imediações Da Arena Unifacisa E a Campina Grande Venha conhecer Vai ser muito bem-vindo Gente, falar aqui para vocês Tem um recado aqui Porque conectar pessoas Através de soluções Experiências inovadoras E sustentáveis Por meio de cooperação Estou falando Sabe de quem? A Cicobi Referência em cooperativismo Promovendo o desenvolvimento Econômico e social Das pessoas E também da comunidade Quem faz parte do Cicobi Conta com mais de 4.500 pontos de atendimento Espalhados por vários estados do Brasil Uma diversidade de canais digitais Também Canais que permitem Acesso a um portfólio completo De produtos e serviços financeiros Um abraço a todos Do Cicobi Muito bem Muito bem Estamos aí chegando Às 8 horas e 30 minutos Estamos ao vivo Aqui da Arena Unifacisa Transmissão da nossa equipe Mais de 20 profissionais Envolvidos aqui Levando Esse nível de excelência Para você E isso vai acontecer Vai Ser mantido Durante Claro O novo basquete Brasil Que está para começar O Fortaleza Vai estrear no dia 25 Contra o Mogi Fora de casa A Unifacisa Estreia contra o São José Também no dia 25 Jogando fora de casa E agora a galera Vai dar aquela Postada na rede social Falar Estou aqui na Arena Unifacisa E ó Esse uniforme da Unifacisa É lindão hein Está estreando hoje Camisa azul Uniforme muito bonito Uma camisa lindona Eu já vi Essa camisa da Unifacisa Com vários lugares Aí das nossas Andanças jornalísticas É uma camisa Muito bonita Lindona mesmo O Davidson está onde? Cadê Nosso repórter Você vai entrevistar Quem? Ah vamos lá Fala com a galera aí Calma Liga o microfone Devinho Eu quero ouvir A sua voz Está me vendo agora né Está meio metalizando Só se posicionar Se posicionar aqui Com tranquilidade Para a gente te ouvir bem Um tostão de sua voz Por favor Está escutando agora? Me arrepiei tudo Aê Aqui Pedro Ao lado do pessoal Do Souza Titã Está correto o nome né? Titan Olha hein Desde o negócio Como é seu nome irmão? Oi Como é teu nome? João Vitor Estou aqui com o João Vitor No projeto aqui Que saíram lá da terra Na cidade do Sorriso Da terra dos dinossauros Para acompanhar pela primeira vez O jogo do basquete No Infacisa Como é que está Essa sensação Como é estar aqui na arena E prestigiando O time do nosso estado Cara maravilhoso O clima maravilhoso da arena A estrutura muito boa O jogo foi muito pegado A defesa muito apertada Assim jogo muito massa Sensação muito boa De estar aqui hoje Como foi que surgiu o convite? O convite foi meio que Uma conversa de bastidores Com o Lafayette Que é aqui da Unifacisa E deu todo o apoio Recebeu a gente com os braços abertos aqui Todo mundo muito carinhoso Muito atencioso Chamou fotos com os jogadores Comissão técnica Quer dizer, todo mundo está por trás aqui Recebeu a gente muito bem Estou muito feliz de estar aqui hoje E como foi que começou Essa paixão pelo basquete? Apresento os teus companheiros aí São quantos que participam Do projeto? E o que é que você espera Ainda na carreira? Vocês sonham um dia Vestir essa camisa? A gente tem gente lá De todas as idades Mais ou menos Os jogadores do time Tem uns 15 E tem moleque Que tem condição A gente sonha Que um dia eles joguem Mas essa paixão é desde criança A gente acompanha a NBA A acompanha depois do NBB Ver o Oscar Hoje está aqui o Pial Caramba O cara é uma lenda Então quer dizer É uma coisa que desde criança A gente tem E pratica o esporte Então é a realização de um sonho Para alguns Quem sabe a gente possa Emplacar um jogador Aqui no Unifacisa Algum dia Quem sabe Apresenta aí os pessoal E são quantos no projeto? Atualmente no time Tem mais ou menos 15 jogadores A gente está aqui em 8 hoje Aqui tem o Thiago Tudo bem Thiago? Como é que está achando aí Do basquete no Facinho? Está muito bom O homem é das poucas palavras E aqui é o? Luiz E aí Luiz Está gostando demais De prestigiar o basquete? Incrível Uma experiência Descritiva aqui Agora aproveita aí Faz um merchan de projeto Qual é o arroba No Instagram Para o pessoal seguir O arroba é SouzaTitans Souza com S E titãs Em inglês E a gente está lá Na cidade de Souza Quem quiser colar lá Jogar com a gente Chamar Participar um amistoso Quem sabe Chamar aqui de novo Para Campina Grande Enfim Estamos à disposição O Instagram é SouzaTitans E quem tiver interesse De participar lá Jogar um racha com a gente É só mandar um direct Que a gente recebe com o maior prazer Agora para encerrar Saiu de que horas lá de Souza Vai chegar a que horas agora? A gente saiu umas 7 horas 7 e meia E aí só Deus sabe Agora que a gente vai chegar hoje Vai chegar com fé em Deus E muito feliz Por prestigiar o Jack Está aí Pedro Projeto Basquete Unifacisa Inspirando todo o estado E também a cidade de Souza Estou de bola Sejam bem-vindos aí meninos Voltem sempre Eu estava falando exatamente isso Com o professor Joaquim Passos A galera que visualiza Um dia vestir a camisa Da Unifacisa Diga Devinho Você vai fazer a performance Para competir no passinho aí Com o Jack? É isso? Estão me formando aqui Que o Jack tem um Um jogo de cintura aí E a garotada acompanha A garotada fica tentando repetir Os movimentos do Jack Isso é fantástico Isso é o filho do Arthur Do Helder Centro Que lindo Lindão demais Que lindão demais É um jogo da família De Campina Grande Se você que é de Campina Grande Ainda não conhece A Arena Unifacisa Acho muito difícil Porque a galera sempre vem Venha Conheça Porque é uma atração Não é só um jogo de basquete É uma atração Tudo que envolve o jogo É muito Representativo A gente se envolve Se engaja Nisso tudo Então vem conhecer Vem dar uma chegada aqui Sempre que tiver oportunidade A criançada fica colada ali Acompanhando os movimentos do Jack Tem uma galerinha ali Na arquibancada Tudo de vermelho É um projeto Do professor Adriano Lucena Que está sentado lá Junto com eles É um projeto de basquete E ele trouxe o pessoal também Para assistir o jogo O Adriano Que é um técnico Veterano aqui na Paraíba E passou um tempo Afastado nas quadras Com alguns problemas de saúde E desde o ano passado Está de volta Ele disse que não conseguia mais Estar tão longe do basquete Sempre está por aqui Assistindo jogos E hoje vai trazendo Sua turminha aí de trabalho Um abraço gente Você vê como Fomento do basquete Fomento do basquete Outros trabalhos Vão nascendo E vão visualizando Na Unifacisa Uma grande oportunidade Digo se você quer falar No meu ouvido aqui Eu vou dizer O que você está Confidenciando Melhor Diga aqui Diga aqui Pô vou ouvir Vá Vá lá Me ajuda Melhores momentos aí Pessoal Nossa que voz Uma voz aveludada Na transmissão Melhores momentos ainda Obrigado Igor Melhores momentos A gente Pode dizer que A Unifacisa Teve momentos Melhores Do que o Fortaleza O placar 39 a 37 Mas O equilíbrio O placar Não existe Mas assim O Fortaleza Ele pecou Nos erros De usar arremesso De longa distância Mas está jogando Muito bem Conseguindo boas Infiltrações Forando a defesa Da Unifacisa Que não está Se encontrando Nesse primeiro tempo E conseguindo Defender um pouco Mais forte Que a Unifacisa Tanto que A facilidade Que a Unifacisa Teve com o Minas Mesmo sendo O primeiro jogo Da temporada Não está conseguindo Ter aqui Contra o Fortaleza O basquete Cearense O jogo Não está definido Temos muita Coisa Para acontecer Ainda E acredito Que o talento É individual Se ele continuar Nessa pegada De jogo Com o placar próximo Um equipe Passando na frente Da outra Individualmente Alguém é quem Vai resolver Esse jogo E o cara Do jogo É isso aí Que fez essa Bela finta Vai com 15 pontos Na partida Atuando muito bem Defendendo forte Melhor jogador Do primeiro tempo Indiscutivelmente E na Rede Ita Você acompanha A programação Segunda, sexta 11h30 da manhã Tem o Em Dia Com o Anchieta Araújo Anchieta Um abraço muito carinhoso Para você Muita admiração E respeito É o telejornal De Campina Grande Para Campina Grande De Campina Grande Região Para Nossa Rainha Da Borborema Na nossa Rede Ita Segunda, sexta 11h30 da manhã Tem o Em Dia Na tela da Rede Ita Está vendo aí O lance do Antônio Lá embaixo da sexta O Oresta Sempre nessas infiltrações Jogada característica dele O Ed Como o professor Joaquim Destacou E na Unifacisa Orvalan Tentou algumas jogadas Bela imagem Essa imagem é lindona Demais É um Papel de parede Papel de parede Que a gente coloca lá No computador Na tela De Uma imagem sempre Preferida Tem um salgadinho ali Da galera Que está aproveitando E agora a câmera do beijo Câmera do beijo Turminha da VAB ali A Tentos Lênin Sempre pega na câmera do beijo O Fábio e o Rui Eles estão olhando ali Meio que desconfiados Vocês estão na câmera do beijo Aí dá um abraço Dá um beijo Dá um beijo, claro Prioritariamente Mas se quiser dar um abraço Também está certo O que vale é a confraternização É a celebração E os jogos aqui na Arena Unifacisa Eles têm Essa magia de celebração Vai começar o terceiro período Boa sorte para o Fortaleza Basquete Cearense Boa sorte para a Unifacisa Jack de um lado Carca Lion Do outro Hoje na arbitragem Nós não contamos com a presença Do Pernambucano Luiz Felipe O Anderson está substituindo E acho que pela própria pegada Do jogo diferente Hoje Um mau número de contatos Entre os jogadores A arbitragem está cometendo Alguns pequenos lances Agora o André Góes Vai fazer a cobrança Da falta técnica Sofrida pelo Pelo jogador do Fortaleza No final da partida O Douglas Nunes O Douglas Nunes Pela reclamação E ele erra O lance livre E a Unifacisa Inicia agora O terceiro período Com Corvalan Uma posse de bola Agora canta Facilha Facilha Unifacilha Unifacilha Aproveitar aqui Enquanto o jogo Não pega fogo E anunciar a 25ª edição Da Taça Campina Grande De Handebol Certo Vai acontecer de 2 a 4 De novembro Certo Que é organizada Pelo professor Marcos Valério Show de bola Show de bola Boa sorte A galera do Handebol Também ligada na Rede Ita Foi falta de ataque Né professor? Foi andada Andada do Antônio Ele movimenta Só que no movimento Da andada Ele bate com a bola No rosto do Do jogador Oresta Eu tive a impressão Que tinha sido falta Mas Uma sinalização Nítida Sempre Professor Joaquim Passos Agigantando Essa nossa transmissão Um dia Eu crescer Eu quero ser igual A você professor Vai ser sim Você tem potencial Muito bem Que honra Que honra Sentir agora Importante Vamos dar um abração Para o nosso amigo Vamos então Para assistir todos os jogos Se estivermos assistindo Um grande abraço Um beijo Um beijo O cara que Deixou uma história Aqui em Campina Grande Faz parte de Campina Grande Já é nosso também Carimbou o passaporte Ele falou que volta Eu posso não voltar Para trabalhar Mas para rever os amigos Com certeza Eu vou vir com nós Na Paraíba toda Independentemente do contexto Vai ser bem recebido De todas as formas É a casa dele também Um cheiro Um beijo para você No seu coração Tudo de melhor Sempre Sempre Corvalan A intenção foi das melhores Gerson André Góes Solanas André Góes Corvalan Gerson Para receber Opa Falta do Oresta Falta do Oresta lá O Gerson ficou na desvantagem Optou pela falta O Gerson muito forte Em cima dele Ele desequilibrou Questiona que o Gerson Fechou Prendeu o braço dele Mas na verdade A posição dele Fez com que o Gerson Se desequilibrasse E a falta para o Umfaciza O Umfaciza Que começa o jogo Inicia o jogo Com uma pequena alteração Em relação ao equipe titular O Solanas No lugar do 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 Nesbic Três Corvalan Três vezes Boa Manito Mais três pontos 42 a 37 Já o Basquete Cearense Opta pelo Cassiano Titular Jogando agora Fazendo uma variação No ataque Com dois armadores Cassiano Que entra no lugar Do Fernando Que foi o titular Da equipe Arremesso De três Pontos Mais Para o Fortaleza Filipe Queiroz Bola Sim Dividido ali Entre o Douglas Nunes E o Antônio O Antônio Desequilibrou Caiu Questionou A falta Mas a falta Não aconteceu É um lance normal Um jogo Pesado Como é o jogo De pivô Embaixo Do garrafão Ou próximo Da tabela Como aconteceu Agora Está vendo de novo Pai Levinho Como você O Filipe Queiroz Que colocou essa bola Ele que enfrentou A Unifaciza Ano passado Nos playoffs Nas oitavas De final Ele atuava Pelo Corinthians A Unifaciza Conseguiu vencer Tanto o jogo Em Campina Grande Como também Fechou a série De uma melhor De três partidas Jogando Lá no Vlamin Marques E de segunda A sexta Seis e vinte da noite Tem o ITN Nosso telejornal Da Rede Ita Com Poliane Mendes E Felipe Valentim Segunda a sexta Seis e vinte da noite E aos sábados Às sete da noite Nosso jornalismo Com as informações Mais relevantes do dia Acompanhando tudo Aqui de nossa Campina Grande Região do nosso estado ITN de segunda a sexta Seis e vinte da noite Gerson Mais dois Boa reversa Aí do Gerson Faz a deixadinha Troca de mão A bela assistência Do Antônio Também tem que ser Enaltecida E agora O melhor jogador Da partida Vai mais pra dele Mais dois pontos A vinte e seis Dezessete Tá mandando no jogo Até agora O Ed Parou 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 E olha O placar Quarenta e quatro Quarenta e dois O Unifacisa vencendo Por apenas dois pontos Segue um jogo Muito equilibrado O ITN de segunda a sábado Seis e vinte Nosso telejornal A Rede Ita Com Poliane Mendes E Filipe Valentim De segunda a sábado Seis e vinte da noite Todo mundo bem informado Obrigado Mago Daí Mas quando o cara Tá com confiança Chuta de todo lugar Apareceu Espaço Tenta chutar Não foi dessa vez O chute de três Do Ed Com o Valan Com o Valan Com o Valan Antônio Deu O mete Pra Unifacisa Bola Bonitona hein professor Boa bola Do Antônio Ficou linda A defesa não volta Dá o espaço Ele Tem confiança Apesar de ter errado Vários arremessos De três pontos E acerta esse agora Deixando a Unifacisa A frente do placar Que bola lindona também Do Cassiano Dois pontos Boa Carca Lion Mais dois pontos Jogadaça do Cassiano Devinho Primeiro vai narrando aí Depois eu chego Tá certo Você manda Você manda Antônio Manda lá embaixo também Bandeja pra ele Bola emotiva Que chora e cai Mais dois Quarenta e nove a quarenta e quatro Olha aí como deu certo Que era pra falar sobre ele Antônio Você sabe quantos pontos Ele fez em todo o NBB Passado Bora brincar de quiz agora Me conte tudo Seiscentos e sessenta e sete pontos Da zona morta Ela não cai do Fortaleza Mas o Oresta pegou O rebote mandou Pra cesta dois pontos Mas obrigado Davidson Vitor Você é uma enciclopédia Você é uma enciclopédia Não, não A enciclopédia tá do seu lado aí É o craque Professor Joaquim Vocês Vocês Tudo aqui é plural Covalan 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 bate bola Espera um momento Pra dar o bote Ih, esqueceu da bola Esqueceu da bola Ed Pro Oresta Bandeja Covalan ficou reclamando ali Eu acho que a bola Tocou no pé Ele entendeu que a bola Tocou no pé Do defensor do basquete Cearense Fortaleza basquete Cearense Mas não houve esse toque Agora sim A bola toca na perna Do Ed E foi marcada Mas não aconteceu No lance anterior Aí o argentino Solanas Torcedor do Boca Juniors Corrigindo Foi marcada A falta do Ed Solanas que Foi flagrado aí Com o distintivo Do Boca Com o símbolo Do Boca Ficou feliz Com a Libertadores da América Quando o Boca Eliminou o Palmeiras O Will em volta Pra partida Não fez um bom Primeiro tempo Mas é um jogador Muito bom Deve ter refrescado Bem sua cabeça E agora vai ter Outro jogo Antônio vai Muito bom agora Sofre a falta Marca mais dois pontos Dois pontos Mais pro Antônio E Falta em cima dele Grande Antônio Mais dois Quarenta e oito Pra o Fortaleza Cinquenta e um Pra Unifaciza Vai lá o Antônio Quarto ano Vestindo as cores Do basquete Unifaciza Também foi Participou do jogo O jogo das estrelas Já tá super ambientado Também já faz parte Da nossa Campina Grande Tá em casa Antônio Tá em casa Cinquenta e dois A quarenta e oito Quatro pontos de vantagem Pra Unifaciza Inclacável lá do Solanas Agora o Oresta Pra pensar Qual vai ser o mecanismo De ataque Ele aponta por lá Três faltas César Em contato e vai ser Vai ser marcada a falta Se ele continuar insistindo Nesse tipo de movimento A arbitragem Deu lá o recado Vai o Antônio Pra cobrança Pode aumentar a vantagem Da Unifaciza Pra cinco pontos Antônio Concentrou Equilíbrio emocional Tranquilidade Muito treino também Muito treino também Mais um ponto Pra Unifaciza Galera do YouTube Um abraço pra vocês Turma do YouTube Acompanhando a transmissão Da Rede Ita Também o YouTube Do Basquete Unifaciza E a TV Leão Que secou Essa jogada Do Antônio E deu certo Gás que enquadra Pra o pessoal Que tinha perguntado No jogo anterior Por que ele não atuou Ele chegou essa semana Em Campina Grande Gás que tava disputando Campeonato Em outros países Então ele não teve Condição de jogar A primeira partida E tá atuando Por enquanto zerado Agora um belo desvio Ali faz com que Um passe chegue livre Para o jogador Do Fortaleza O Basquete Cearense Que converteria A sexta Debaixo da tabela Para o Seba Oresta Pra recolecar A bola em jogo Seba Oresta Contratado Pra vestir a camisa O Fortaleza O Fortaleza Basquete Cearense Nessa temporada Mas o Oresta Daí Não caiu De novo Pro argentino Galera vai Secando Esse lance Do Oresta Mas a falta Foi marcada Em cima dele Falta do Nesbit Falta do Nesbit Da mesma forma Fez o lance legal Em cima Mas com o corpo Cometo a falta E por azar O Ed Que salta Para o rebote Cai Batendo no rosto Dele Ele está ali Questionando Mas o Ed Já foi lá Pedir desculpa O Ed Não Pedro Oi Sumido O Oresta Que foi o capitão Do ginásio De Comodoro Na liga argentina Passada E ele levou A sua equipe Até a fase De semifinal Da competição Mandou Para mais um ponto O Ceba Oresta Boa Mochacho 53 a 49 Para a Unifacisa Para o time De Campina Grande Vencendo parcialmente O Fortaleza Basquete Cearense Vitinho Rachel Rachel Deu o match Mais 3 Para a Unifacisa Memória muito A sexta O Rachel Já tinha tentado Outras vezes O Uma bola De 3 pontos E nessa Foi muito Perfeita a bola Belo lance Ceba Oresta A bola sempre Passa pelas mãos Do Oresta Na armação Felipe Queiroz Mão está Calibrada também Do Felipe Queiroz Deu o match Mais 3 Pediu Terceira bola Do Felipe Queiroz Que comemorou A sexta Com o Alberto Bial Dentro da quadra A terceira vez Ele entrou Na quadra Literalmente Nesbit 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 Solanas Bate Para dentro Passe para o Nesbit Vai evitar Aquela volta Evitou Cinco segundos Para estourar o tempo 4 3 2 1 Teve que arremessar Olha o girocóptero Do Cassiano Pontaço Sexta e falta Bela bola do Cassiano Esperou O Rachel Vim para cima dele Retardou um pouco O arremesso Converteu a sexta Sofreu a falta Tem mais um lance Fortaleza pode deixar O jogo a um ponto E agora Rodou piada Um girocóptero Virou de posição De sentido Da jogada E dá uma quebrada Na estrutura corporal Da rapaziada Diga Devinho Tempo César Guidet E o Cassiano Que fez essa lida Jogada E mostrou Porque ele é o atual Campeão Do torneio de habilidades Do jogo das estrelas Terceiro período Está 17 a 17 Corre lá O primeiro período Também terminou em batada Corre lá Vamos embora Temos também O serviço de bordo Aqui Todo mundo é bem tratado Na Arena Unifacisa Passagista internacional Aí Nena Todo mundo é bem tratado Aqui na Arena Unifacisa Campeão em todas As modalidades possíveis Basquete Vôlei Rodebol E futsal Show de bola Show de bola Só um detalhe aí Para passar aqui Para a galera Que está acompanhando No YouTube Do Basquete Unifacisa Também Na TV Leão Na Rede Ita Lembrar para você Que a Unifacisa Está com inscrições Abertas para o Vestibular de Medicina 2024.1 Estúdio é uma instituição Que tem uma metodologia Desenvolvida em parceria Com a Universidade De Maastricht E tem aulas práticas Também no HELP O melhor hospital Do Norte e Nordeste A Taça HELP Dá nome a essa competição O HELP Tem mais de 30 hospitalidades O maior hospital Do Norte e Nordeste É aqui na nossa Campina Grande Transforme sua carreira médica Com a Unifacisa Você estuda aqui na Unifacisa Complexo Universitário Unifacisa E vai aliar os seus conhecimentos No Hospital HELP Custo de Medicina E também outros cursos Tem essa mesma logística De integrar o conhecimento teórico Conhecimento prático A Unifacisa Sempre à frente Sempre idealizando A formação de profissionais Capacitados em todas as áreas Então Provas em Campina Grande João Pessoa Do Vestibular de Medicina Você tem mais informações No vestibular .unifacisa.edu.br O Cassiano Para o arremesso O lance livre Oi, Devino Tempo está Aquele condição Zagdete Pediu para ajustar Mais o ataque Em caso de troca De marcação O Gaskins Ataca o pivô E caso isso não aconteça Aproveitar o bom momento Do Rachel Nos arremessos Do perímetro Um ponto só de diferença Trevor Gaskins Gaskins enquadra Gaskins Chegou O homem Eu estou aqui Man Três pontos Para a Unifacisa Deu match 59 a 55 Falta Falta do Rachel Que vai justamente Questionar o uso Do cotovelo Por parte do Queiroz A mesma reclamação Que o Oresta Fez Em relação Ao Antônio Mas resta A presença Aqui no ginásio Do secretário De Juventude Esporte Lazer De Campina Grande O Vanildo Leite Que veio trazer O seu netinho Para conhecer O jogo de basquete Já que o Vanildo É de uma família Do futsal Ah, show de bola Devia dar uma conferida Depois Eu acho que foi Aniversário do Neno Do Nena Massagista Foi na quinta-feira Isso Inclusive o Corvalan Hoje postou Não deu para postar Na quinta-feira Mas hoje ele registrou 6 a 0 Para o Nena Que é considerado Um amuleto Da equipe da Unifacisa Tratado com muito carinho Por todo o elenco Ah, parabéns Muita longevidade Muita sabedoria Saúde Tudo de melhor Nena Querido demais Por todos aqui Opa Duas equipes Com seus limites De falta estourados A Unifacisa Só fez a falta Agora há pouco Sofreu dois lances livres Agora O Fortaleza Basquete Cearense Comete a falta No rebote O Gaskin Terá dois lances livres A seu favor Pela Unifacisa E ainda sobre o Nena A curiosidade Que antes de todo o jogo Ele tem que levantar o dedo ali E ser o último A levantar a mão Do grito de guerra Da equipe da Unifacisa Tem arremesso aí Para o Trevor Gaskins Dessa vez não deu match Desperdiçou o primeiro lance livre 59 e 56 Para a Unifacisa 2 minutos e 26 na regressiva Para terminar esse terceiro período Gaskins Dá aquela concentrada E confere Converte um ponto mais Para o time de Campina Grande 60 a 56 O Ed continua como sextinha da partida Com 17 pontos Pela Unifacisa O Antônio Com 15 pontos É o maior pontuador Do jogo até o momento Os comentários de Joaquim Passos Na transmissão da Rede Ita No Youtube do Basquete Unifacisa Cassiano Salsamende Dexter Não cai Gaskins Corvalan Guiúbine Faz a aproximação Paredão também Vitinho está aberto aqui Recebe Gaskins sinaliza Corvalan também 9 segundos 8, 7, 6 Para definir 5 4 Está estourando o tempo Pensou na jogada de 3 Bola não cai Vitinho Marcação do Fortaleza Vai se alternando ali Para não dar espaço Vitinho Ela não cai Sobra de bola com o Fortaleza O Basquete Cearense Vamos chegando aí A regressiva 1 minuto e 20 Para terminar Douglas Nunes Ewin Camisa 5 Traz para dentro Vai Invade o garrafão A progressão Não consegue Vitinho Para o Gaskins Lá vem o gringo Lá vem o americano Do jeito que ele gosta Modo Trevor Gaskins ativado Sexta de 3 Uma curiosidade Na Unifacisa O Cezinha muda Um pouco a sua forma De trabalho Ele gosta muito De manter uma equipe Principal em quadra E ele hoje Além de mexer bastante Está dando uma oportunidade Maior aos demais jogadores Apenas o Corvalan Que iniciou a partida Em quadra Os demais Todos entraram No decorrer do jogo Já atuando No segundo E agora No terceiro período Lance livre Para o Fortaleza Basquete Cearense Cassiano Cassiano Bueno Arremessou E ela não caiu A torcida secou Legal De novo Cassiano Mais um E ela seca Faz barulho Dá uma estremecida É quase um terremoto Aqui A galera fica batendo Pé na Que bancada Cassiano acertou Agora foi de boa Sem estresse Com o Corvalan Gilbine Cai dessa vez Dexter tenta pegar um rebote Caiu de mau jeito lá o Dexter Mas já se recuperou Foi só um susto Desequilibrou, mas tá tudo bem 63 Unifacisa 57 Fortaleza 31 segundos pra terminar o terceiro período Espiga questiona ali O toque de bola do Vitinho Mas eu vi um toque da bola no pé do Dexter Lateral pra Unifacisa Como foi sendo marcada pela arbitragem Rachel Novamente o Rachel Gaskins já deu uma olhada Pra sexta pra dizer assim Acho que eu vou daqui, mas preferiu Infiltração, usa a tabela não cai Vitinho 10 segundos Pra estourar o tempo 12, 11, 10 Vai acabar Vitinho, tem que definir, tem que definir Tem que definir ela não Gai 4 segundos Posse de bola pro Fortaleza Fez a troca de mão Durante a infiltração Muito bem marcado pelo Douglas Nunes Não conseguiu a sexta E o Vasquete Cearese Tem 3 segundos Para tentar diminuir o placar E o Flávio Espiga Passa Ei, 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 ei Pra chutar, né Tem que receber e tentar definir rapidamente Dexter se movimenta Passe pro Ewing No limite No limite Quase que essa bola cai Arremesso do Cassiano Não valeu Não valeu Segue 63 Unifacisa 57 Pra o Fortaleza Basquete Cearense A belíssima Arena Unifacisa Que tá lindona Que legal É de encher os olhos Vem essa arena assim Em um torneio preparatório Quando começar o NBB Arena Unifacisa Sempre lotada Sempre cheia Sempre fazendo a diferença No contexto, né Do jogo Vai começar o novo Basquete Brasil Temporada 2023-2024 Diga, professor O Fortaleza Tecnicamente Bem melhor que o jogo de ontem, né Jogadores com equilíbrio maior defensivo Com uma pontuação Com uma boa troca de pontuação Apesar do destaque do Ed Mas os demais jogadores Estão conseguindo marcar Não só na defesa Quando jogar muito bem no ataque A Unifacisa Joga com um pouco mais de desplicência Em relação ao jogo contra o Minas Então tem muitos altos e baixos na defesa Que faz com que o Fortaleza Consiga achar espaço Isso tem que ser equilibrado Agora no quarto período Certo? E também precisa de uma constância maior De ataques certeiros Então a hora que passa Como vimos agora no final do período Dois, três ataques sem pontuar E isso está fazendo com que o Fortaleza Se mantenha sempre Próximo do placar E possa buscar a virada do jogo no final Então o jogo não definido Ficando para o quarto período Essa A definição daquela equipe Que conseguir Defender um pouco melhor E saber sair Com uma boa movimentação ofensiva Procurar os jogadores mais Que fiquem livres para o acerto da sexta Vencer a partida Seis pontos de diferença Esse aqui do basquete É uma diferença muito pequena E o Flamengo atropelou O Municipal E conquistou o 18º título Do Carioca de Basquete 49º título Carioca Hegemonia desde 2005 Muito bem As informações do basquete A gente vai atualizando Festa bonitona É Campina Grande Abraçando o basquete É sextou sempre Para a gente aqui É sempre sextou É um modo sextou ativado Agora a galera grita lá O Jack vai te pegar Pedro Diga lá Olha que figuraça Diga do Deville César Guidetti Pedindo uma atenção especial No Dexter Segundo ele Ele vai assumir o jogo Para ele Apesar de não iniciar Agora o último quarto Deve segurar ele O Flávio Spiga Pedindo uma atenção especial Marcação por zona Com ele E no ataque O Gui faz o Poupout E o Gasquez arremessa Quarto período Na tela da Redita Ed Ed Passa desproporcional Não calculou com exatidão André Gois André Gois Zona morta para o Rachel André Gois de novo Gasquez está marcado E o In Fecha a porta também Mas o André Gois Constrói o espaço Abre caminho Dois pontos mais 65-59 Detalhe Manda O curiosidade agora do jogo Na hora que o Gasquez pegou na bola Aí o Spiga disse A bola é no Gasca A bola é no Gasca Aí o André fez o ponto Olhou para ele Disse aqui não A bola agora foi do Ed Não entrou não Experimentou Bola bateu no aro André Gois André Gois Guiúbine Referência lá no garrafão André Gois Tenta a finta para cima do Will E Polão para o Rachel Tentava enterrar do toco Do Douglas Nunes Com falta A bola foi falta Porque o Douglas Nunes Sai de dentro do Cilindro defensivo Certo? Se ele estivesse fora O toco seria legal Fechou a porta lá Dois pés lá dentro Você está vendo de novo aí Mas o Rachel Foi numa sede Para enterrar essa bola Dois lances livres Para o Rachel Olha para o primeiro arremesso Acertou de boa Um ponto Convertido para a Unifacisa Pedro Oi meu lindo E o Rachel Esses campeões Independentemente de resultado Resultado é uma consequência Dexter Bate bola na frente do Corvalan O Will Deu um escorão lá no Corvalan O Corvalan Alegou que foi falta O Will Entrou Corvalan Dois pontos mais Para a Unifacisa Seba Oresta Vai carregando o Fortaleza Basquete Cearense Dexter está muito marcado O Will É opção Ele vai esbarrando ali No Corvalan O Will É incansável na marcação Guilbener também Acompanha o Will E vem o Dexter Tenta o arremesso Nas mãos Do Guilbener Para o Rachel Trevor Gask De três Man Trevor Gask Mais três pontos Para a Unifacisa Aí meu amigo Parou espiga A Arena Ferve O áudio ambiente E a comemoração Da galera A bola de três Ela é Transformada Ela é motivadora Onze pontos A diferença A maior diferença No jogo Dexter reclama Com a arbitragem Agora Mas ele Justamente O que aconteceu No lance anterior Com o Douglas Nunes Que está fora Dentro do cilindro O Rachel Estava fora do cilindro Ele vai para cima Do Rachel Não é falta A bola Como não foi marcada E a Unifacisa Tem o contra-ataque E abre mais três pontos A Unifacisa Começa a forçar Um pouco Um jogo Melhora a sua defesa Uma preocupação Maior com o Dexter Que está tendo Pelo Covalan Que é um das melhores O melhor condicionamento físico Que a gente vê Dentro de quadro O jogador que mais corre Que tem uma maior velocidade Certo E está fluindo um pouco Está criando uma dificuldade E o Dexter não consegue Finalizar com tranquilidade Que seria fatal Para a equipe Paraibana Então a diferença Do jogo Agora vai ser Na defesa Da Unifacisa Que conseguiu encaixar Neste quarto período Coisa que não aconteceu Durante todo o jogo E de segunda a sexta Sete da noite Tem Ita Esportes Na tela da Rede Ita Acompanhando o esporte De Campina Grande O nosso pasquete Unifacisa Também todas as modalidades Dando ênfase Visibilidade Projeção Espaço Para todo mundo Esse é a essência Do Ita Esportes Segunda a sexta Sete da noite Na tela da Rede Ita E todas as terças Tem aquela resenha massa Uma resenha Do Ita Futebol Clube Todas as terças Sete e meia da noite É música É futebol Convidados especiais Participação da galera É uma grande arquibancada Que se forma Para o Ita Futebol Clube Todas as terças Sete e meia da noite Pedro Fala Devinho Orientações de Flávio Espiga Troca do Douglas Dunes E o Resta E o Ed No posto de baixo Fazendo o duelo Com o André Góes Parou, parou, parou Você está vendo o lance De novo aí O Gaskins Com o Resta O Gaskins Acabou fazendo a falta Vamos chegando Falta do Gaskins Marcada pelo Helder Muito bem marcada Ele força a marcação Comete a falta O Resta que fica provocando Um pouco pedindo Uma falta técnica E o Gaskins Nem Sabe O que fez a falta Nem Contestou Faltando sete Minutos e dois segundos Na regressiva Do quarto período 72 a 61 Um abração Para a galera Da AVAB O Master do Basquete Aqui de Campina Grande Que tem uma turma Que está aqui Na arena Mas muita gente Está assistindo de casa E temos no time Joaquim Passos Também Só um complemento Homem é Um tribalista Enquadra Não pode dar espaço Para ele Dexter Não Deu match Na jogada De alta velocidade O Gaskins vai fazer Que sofreu uma pancada Só vamos ver Legalzinho Aí no replay É Pela reação Do Ed Que não reclamou Tipo assim Eu sei Do que eu fiz Vamos lá 75 Unifaciza 61 Para o Fortaleza Basquete Cearense Lembrando que o Fortaleza Vai estrear No dia 25 De outubro Agora esse mês Contra o Mogi Fora de casa Fortaleza também Avança a marcação Tenta criar dificuldade Para a defesa Para o ataque Da Unifaciza Facundo Covarlan Axel Não Deu match Texté Fortaleza precisa Ousar Ser mais audacioso Para diminuir A diferença Já está na reta final Do quarto período O Fortaleza sente Já um pouquinho Dos dois jogos Em dois dias Seguidos Então é a equipe Que fisicamente Estava menos preparada Para o jogo Sofre mais um contra-ataque A Unifaciza aumenta A diferença agora Para 14 pontos Certo E é justamente Esse cansaço É tanto que o Bial Entra em quadra Constantemente Para motivar os jogadores Daqui a pouco Está 14 a 4 Para a Unifaciza Você marcou 4 pontos Nesse quarto período Por Fortaleza Aí o cara O cara é muito forte E promete Um abraço para o meu irmão Também Marcelo Meu irmão Cara Meu irmão Tem 1,97 Só eu Que não acompanhei O desenvolvimento Marcelo Marcelo Que jogou basquete Aqui no Campino Jogou pessoa Um abração Para o Marcelo Joga muito É porque é meu irmão Não é um moleque É bom Marcelo Marcelo Aqui nosso diretor Também que está acompanhando Aqui Fazendo A seleção Uma das melhores imagens Para você Não foi para você não Marcelo Mas eu mando um beijo Para você também Com o mesmo carinho Se tivesse a câmera Do beijo agora Eu não resistiria Marcelo A característica Do Marcelo Aqui O nosso editor É a tradução Do inglês Muito bem O cara é fera Muito bem Só tem artista Aqui Só tem celebridade Vai Dexter Vai Dexter Pessoal Tá TV Leão Tá com você Felipe Queiroz Não Deu match Falta do Dexter Novamente O Paul Valon Tava postado Pedro Reclama mais Como uma forma De Questionar O mitraje Mas cometeu a falta Depois sai rindo O Dexter Que a gente percebe Que a gente sabe Que é um grande jogador Mas percebe Que fisicamente Ele não está Nem 50% Da sua forma física Chegou uns 4 dias 5 dias Exato Quando ele chegar Na sua forma física Com certeza Aqueles 21 pontos De média Que ele tinha Na temporada passada Vai chegar rápido Rápido Tá só Aquecendo Tá só Aprimorando André Góes Pra dar Match 3 Pontos Mais pra Unifacisa Do André Góes 80 61 Agora o Fortaleza Diminui Cassiano Mais 2 Boa bola do Cassiano Agora É tudo O Ubne É um gigante É um paredão O Gui Ubne Pedro Diga lá O Spiga pediu Aquele tempo passado Para acalmar a equipe Diz que a equipe Está jogando bem Está faltando a bola Cair novamente Pediu paciência Para o time E sem a bola Marcação Por zona Dexter Opa Falta do André Góes Que acusou lá Falou Eu sou o culpado Ó gente De Todos os sábados Todos os sábados Tem na Rede Ítalo Um programa só de games Com o Paulo Ítalo Super legal Você que curte O Mood Game Se liga na Rede Ítalo Todos os sábados 15 para as 7 da noite Tem o It Games Com o Paulo Ítalo Apanha a nossa programação Vou falar Em Paulo Ítalo Mandar um abração Para o seu Paulo O pai do Paulo Ítalo Uma figuraça Paulinho Cadê você Que não te vi Aqui na arena Nesses dias Rapaz Um abraço carinhoso Dexter É 6 e 5 Eu falei 15 para as 7 Como eu estou chegando agora Vai devagar comigo Obrigado Mago Obrigado Maguinho está aqui Do meu lado Toda vez que eu falo Ele me dá um cutucão Isso é falta Isso é falta Professor No basquete Isso é falta Isso é Lembrando lá Dos jogos do Cruzeirinho Qual o horário Do It Games Mago É 6 e 5 6 e 5 Todo Sábado Muito bem Atualizando André Góes Não cai Não cai Não cai Se fosse Nena Dizia 18 e 5 Dexter Pontaço Dexter Flecha Quarto período Cassiano A bola da Unifacisa Terceiro ataque Errado da Unifacisa O Cezinha Vai substituir Eu pensei que ia pedir um tempo Para reclamar Mas substitui Volta o Antônio Enquadra Saiu o Rachel E já teve uma boa evolução Em relação ao jogo passado O Rachel atuou muito bem hoje Conseguindo Procurando espaço Para arremessar as bolas De longa distância E bem mais forte na defesa Diferença de 14 pontos Lá vem o Vitinho Na zona morta André André Engatilhou para arremessar Nesbitt Falta em cima dele Quase que a bola cai Falta do Queiroz Um leve toque Na tentativa do Toco O Nesbitt terá Dois lances livres A seu favor A diferença agora Continua em 14 pontos Nesse momento da partida Bora ver Bora ver de novo É Foi Falta sim Felipe Queiroz Nem contra-argumentou Nesbitt Põe na conta aí Mais um Nesses lances É que você percebe já O cansaço Do jogador De alguns jogadores Do Fortaleza É o início de temporada É normal Isso acontecer Coisa que você não vai ver Você com certeza Queiroz Que é um jogador Que tem um bom Um bom porto físico Sempre tem boas atuações O lance desse Ele estaria disputando Tranquilamente no final E dificultando a cesta E o ataque do Nesbitt 16 pontos A diferença Foi marcada lá Em cima do Orestar Pedro Falta do Ivinho O Nesbitt Que conseguiu Converter os dois Arremessos Ele que é Bicampeão do NBB Por Paulistano No Flamengo E chegou aqui Em Campina Grande Falando em C3 Pela ONU Já pensou? Que a profecia Se concretize André Góis Pro Vitinho Deu match Vitinho Mais três Agora A galera tá acertando Todas 85 a 66 Felipe Queiroz Bola saiu muito curta Sem um direcionamento Vitinho Antônio Tá Ali na cabeça Do Garrafão O Nesbitt Se apresenta Vitinho Traz pra dentro Tentava o passo picado Por ali Não Aconteceu Mas Jogada foi paralisada Por lá Vamos chegando aí A dois minutos e cinco Viu Alberto Bial Enquadra O Matheus Ferreira Um dos atletas da base Da ONU Fazendo a sua estreia Na equipe Atuando em quadra Solanas pro Vitinho Vitinho que acertou Uma de três A poucos instantes E o Solanas Vai tentar De dois pontos Falta Quarta falta do Dexter Quinta falta do Dexter Já vai se dirigindo Ao banco da equipe Vai ser substituído O Solanas terá dois Lances livres A seu favor Mais um Da base Da Unifacisa O Lucas Lucas Cardoso Que foi um dos destaques Da equipe Na liga de desenvolvimento Realizada nesta temporada Boa sorte pro Lucas Que tenha Pedro Tanto sucesso Quanto nas Divisões De acesso Na formação Dos jogadores Diga Devin Não me abandone Devin Fale comigo Agora sim É porque De vez em quando O microfone Tá dando assumida Tanto o Lucas Como o Ferreira Que estão em quadra E ainda tem o Igor Javieri Que também participa Também desse elenco Eles estiveram Na LDB Como o professor Joaquim Falou que foi uma parceria Esse ano Com o Sport Club Recife Mais uma parceria Entre clubes nordestinos Solanas Mais um ponto E vale ressaltar Que uma das melhores Participações A terceira participação Da Unifacisa Na liga de desenvolvimento E a equipe Desta vez Conseguiu jogar De igual para igual Vencendo várias partidas Uma das melhores atuações Esperamos que essa parceria Cresça ainda mais O Solanas acertou Mais um 87-66 O jogo vai chegando Na reta final Nesse período Tá 24 a 9 Para a Unifacisa Tempo técnico Do Fortaleza O Espiga vai conversar Tentar ajustar Nesses últimos momentos Isso aí 1,50 ainda Vamos ouvir um pouquinho A um passe Chutamos a um passe É malo Eles ajustam A um passe Três quartos Muito bom Vamos aprender Com isso Vai Vamos aprender Presta atenção agora Eu quero Tá Eu quero a mocha Cruzando Vocês dois Tá No lado do Queiroz No lado do Queiroz Tá Vem atrás Queiroz Um backdoor Tá ok Se não Mano a mano E você rola pra fora Ataca e bola no Queiroz Para tiro Ok Não Melhor Melhor Ed Você tá aqui Olha Ed Você tá aqui Queiroz aqui Vai embora Quando for O mano a mano Traga para cá E Queiroz Vem a bloquear Ed Para cá E atirar Ok Tá Mano a mano E vem pegar o Ed Para ele atirar Tá Sai Sai Um de vocês dois Para o lado do Queiroz Botamos o cotovelo Vamos ver na prática agora A minha opção Seria que o Ed Terminasse com a bola Na mão Para finalizar Já que a gente percebe Que o Queiroz Está bem cansado Dos últimos arremessos Ele não obteve sucesso Mas o Spiga Tenta fazer com que A equipe O seu armador O Oresta Consiga levar a bola Para um dos dois jogadores Arremessar de longa distância 21 pontos a diferença O Nefaciza Vai vencendo o segundo jogo Na Taça Real Para o torneio de integração Vamos ver o desenho Lá da jogada tática Não foi nada disso Que o Spiga falou Não, mas o Ed Recebeu a bola A tentativa foi Mas a execução que não foi O Lucas fez uma bela cobertura E conseguiu dar um left off Na bola Impedindo o avanço do Ed Que com certeza Converteria os dois pontos Agora sim, ó Agora a defesa dormiu E o Cassiano Aproveitou muito bem Estava livre o Cassiano Estamos chegando A 1 minuto e 36 Agora na regressiva 1 minuto e 35 87, 68 Taça Real O torneio de integração Chegando na sua última noite Temos a presença Do Minas também O Minas que Estreou com a Unifaciza Vitória do time de Campina Grande Depois Minas e Fortaleza O Minas Venceu o jogo E agora Unifaciza e Fortaleza Para fechar O torneio de integração Preparação para a temporada Do novo Basquete Brasil Estourou o tempo Estourou o tempo lá Os 24 segundos Não foram aproveitados Mesmo com os dois Jogadores de base A Unifaciza conseguiu Fechar muito bem O ataque do Fortaleza E fez com que a equipe Não conseguisse Converter a cesta Nos seus 14 segundos Após a saída do Lucas Da quadra Dormida ali Opa Pisou na linha Isso Lateral Pisou na linha Todo mundo viu Posso de bola Para o Fortaleza Cassiano Pedro Diga, Davi E a gente vê essa questão Da amizade A humildade do Antônio Claramente ele esperou a bola E disse Vem cá Lucas Querendo ajudar o Lucas A ganhar essa minutagem Dar confiança a esses garotos Experiência e grandeza Do ser humano Que é o Antônio Daí Daí Que pontaço É de 3 pontos Mas bonitão Esse ponto 71 a 87 50 segundos para acabar O quarto período Para terminar o jogo Né Esbit A jogada Aqui embaixo do Garrafão O jogo foi paralisado Andou, né? O Matheus Força O Cassiano Fecha muito bem Bem mais Apesar de novo Bem mais experiente que ele Fecha bem a entrada Ele força E cometa O terceiro passo A entrada De cima do lance Na O Anderson Marca Andada do Matheus 35 segundos Para acabar 87 Unifaciza 71 Fortaleza Basquete Cearense Oresta Faltando 5 segundos Para estourar o tempo Tem que definir Tem que definir 3, 2, 1 Arremesso Ela não cai Posse de bola Da Unifaciza Solanas Olha o arremesso De 3 Não Colou ali Uma resvalada Ali no ar Mas valeu a tentativa É isso aí É isso aí Tem que experimentar Tem que tentar O jogo acabou Acabou o jogo Gente Fim de jogo Né Arena Unifaciza Em Campina Grande 87 Unifaciza 71 Fortaleza Mais uma vitória Do time de Campina Grande Na Taça Helper Torneio Integração E cumpriu O seu papel De preparação Para o novo Basquete Brasil Trouxe grandes Equipes Gigantes Do basquete Nacional Integrando Esse grande Envolvimento Que existe No basquete E a Arena Unifaciza Tem o privilégio De receber mais um evento Dessa grandeza Dessa magnitude Parabéns Unifaciza Contestando simbolicamente Mais um Uma Taça Helper Torneio Integração Exato É o segundo ano consecutivo O Unifaciza Que fez Dois bons jogos Hoje eu Na minha visão Um pouco mais Displicente No seu sistema defensivo Nos três primeiros períodos Quando conseguiu Encaixar a defesa Melhorar a defesa Fez um Abrir o placar Né E sai com essa diferença Aí de doze Doze pontos Que poderia ter sido maior Se tivesse acertado Toda a defesa Com relação ao Fortaleza É O basquete cearense É De uma melhora Substancial Do primeiro jogo Para cá Aquela dificuldade De Entrosamento Entre a equipe Já diminuiu Bastante E mostra Que a equipe Vai vir forte No NBB Deste ano Então É uma equipe Muito bem montada Alguns jogadores Ainda com dificuldades Na parte física Mas que tem Um grande talento Então esse ano O Nordeste Está muito bem representado E na próxima A seriedade Da competição E o feedback Entre as duas equipes É tanto Que teremos mais um amistoso Entre os dois Que é uma forma Que as equipes buscam De melhorar Sua preparação E estar mais forte Para a estreia Na NBB Da Unifacisa No dia 25 O Basquete Fortaleza Você vai me lembrar A data agora Que deu uma fugida O Fortaleza 25 também Contra o Mogi As duas equipes No mesmo dia Então tem muito tempo ainda Para essa equipe Estar forte fisicamente E a Unifacisa Para corrigir os seus erros E jogar bem melhor Na sua estreia Contra o São José Professor Joaquim Passos Nosso comentarista Agradecer a participação Do Fortaleza O pessoal da TV Leão TV Leão Que também retransmitiu o jogo Um abraço Sucesso para vocês todos Em todos os esportes Valeu pela participação Aqui no torneio A integração Galera do Youtube O Basquete Unifacisa Também acompanhando Na Rede Ita Também Nossa TV Aqui de Campina Grande Davidson Vitor Se tiver Alguma informação aí Trocar uma ideia Com a galera Já vou passando a bola Para você Vai De bandeja Agora sim né Geralmente a gente Travista quem perdeu Mas como a gente Está também no torneio Amigos Vamos começar aqui Com o Rachel Aproveitando o espaço Aqui né Rachel Para a gente apresentar Também para o torcedor O pessoal que não pôde Vim em arena esses dias Mas em jogo lotado Em jogo grande aqui Playoffs aqui ó Totalmente lotado A gente sabe da pressão Como foi vestir a camisa Do Jack Esses dois jogos A tua estreia né Aqui na equipe Como tem sido Esse desenvolvimento Esse entrosamento Com os atletas E de 0 a 10 Qual é a nota Que você dá Para a participação De todo o time Boa noite Bom boa noite Primeiramente agradecer A Deus e a minha família Que me apoiam aí Bom estou muito feliz Com a minha postura né Com a postura do time Também nesses dois jogos A gente sabe que é É um momento de preparação ainda né A gente tem muita coisa Que melhorar Mas a gente foi super bem Nos dois jogos né Tivemos boas ações individuais E coletivas também Isso é muito importante É muito importante Para o resultado Complementando as palavras do Rachel A gente teve interrupção No microfone É que faz parte também Da equipe E parte de tática E tudo mais Porque no final do mês Já tem Já tem Ser bem sucedido aí Nessinha Bebê se Deus quiser Rachel Devinho a gente está Com um probleminha no áudio Daqui a pouco a gente vai Tentar solucionar Mas enfim O Rachel falando justamente Da preparação E da importância Para a estreia No novo Basquete Brasil No dia 25 de outubro Contra o São José Fora de casa Vai ser o primeiro compromisso Da Unifacisa Na temporada 23-24 Vamos tentar mais uma vez Vamos finalizar O papo com o Rachel Mas de qualquer forma Enfim Deu para contextualizar Deu para compreender Enaltecendo essa importância De um torneio preparatório E o Rachel conseguiu Deixar o seu recado Principalmente para a sua família Que com certeza Está assistindo E que está se preparando Para fazer uma boa temporada Acredito que O Rachel vai ter Uma grande oportunidade Apesar de ter jogado Na equipe do Flamengo Mas vamos dizer Que ele chegou Com expectativa Um jovem Com muita expectativa Em uma equipe Que tinha muito talento Então muitas vezes O talento do Rachel Ali ficou bloqueado Pelos Os cracás Que tinha naquela equipe Para o Flamengo Que é um dos maiores Vencedores do NBB Agora eu devo Nós vamos tentar Novamente agora Fala com o Queiroz A fala com o Queiroz O pessoal já está Corrigindo lá O probleminha Na técnica E daqui a pouquinho O Queiroz Que começou muito bem A partida Fez um início Primeiro tempo Fantástico Com as bolas De três pontos De três pontos Brigando muito bem Defensivamente Mas no finalzinho Deu aquela parada Não por falta De qualidade E sim Aquele cansaço Foi muito equilíbrio Aos poucos Foram chegando Mais alguns atletas A gente foi encorpando E esses dois jogos Foram perfeitos Foram perfeitos Para a gente ver O que a gente tem Que melhorar Aqui para frente Eu vi uma evolução Muito grande Da equipe De um jogo Para o outro Gostei muito disso Achei que O jogo inteiro Foi muito parelho A exceção do último quarto A gente acabou Um pouco Deixando de jogar Do jeito que a gente Vinha jogando A gente deixou acabar Pagou um pouquinho Vamos falar assim Mas eu acho Que foi excelente Para a gente ver Não só O que a gente Tem para acrescentar O que a gente tem Para mostrar O que a gente tem Para crescer E continuar trabalhando Galgando isso Você esteve no Corinthians Na temporada passada E agora está Representando o Nordeste A gente vê Uma partida de alto nível Entre duas equipes Aqui da região Isso mostra a força Do basquetebol Também nessa região Sim, sim Com certeza Eu acho que Os dois times Fortaleza e a equipe Do Unifaciza Eles mostram isso Mostram que o Nordeste Também tem basquete Eu sou nordestino Sou da Bahia E eu me sinto muito honrado Em poder jogar aqui Eu me sinto muito bem Me sinto em casa E gostaria que tivesse Mais times assim Para a gente acabar Representando ainda mais O Brasil Aproveita e manda um alô Para a galera lá na Bahia Um abraço família Um abraço para os amigos Estamos juntos Valeu Felipe Estamos juntos E boa temporada E pela frente Ô Pedro Vamos ver se dá tempo Aqui para a gente Corre Concluir a fala Com o Rachel Que ele está tirando foto ali O Matheus Que é da assessoria Do basquete O Unifaciza Está chamando ele aqui Porque no final Acabou cortando ali Deixa eu ver Se está chegando Por aqui o Rachel Agora sim Vamos concluir Porque no final O microfone quis dormir um pouco Mas queria que saia Deixar essa mensagem Para o torcedor do Jack Que está aí ansioso Pela estreia O que é que a gente pode esperar No dia 25 E assim como todo o NBB Bom torcida Peço o apoio de todos vocês A gente está treinando bem A gente está se dedicando ao máximo E tenho certeza que A gente vai dar tudo O que a gente tem E vai o mais forte possível Para esse NBB Ser o bem mais sucedido possível E se Deus quiser Buscar um top 3 Quem sabe até um título Nada é impossível Mas a gente segue trabalhando E conto com o apoio de vocês O Felipe mandou um abraço Para a família lá na Bahia Agora aproveita E manda um alô Para a galera lá em Sumaré A sua mãe É Sumaré ou não? É Sumaré É minha cidade Está vendo aí Acertei Estou por dentro Galera de Sumaré Um abração Estamos juntos Galera Minha família Também Meus amigos Estamos juntos Obrigado pelo apoio Pelas orações Amo vocês Estamos juntos Parabéns Rachel E boa sorte aí Na temporada Pedro Canizio Professor Joaquim Encerramos aqui A minha participação Dentro do ginásio Da Arena Unifacisa Nesse torneio de integração Taça Real E agora a gente torce Para ter mais uma temporada especial Do novo Basquete Brasil Estamos juntos E muito obrigado por tudo Grande Davi Estamos juntos E obrigado para você Que acompanhou a transmissão Da Rede Ita Professor Joaquim Passa aquele abraço Até a próxima oportunidade Obrigado por tudo Pela parceria Pela generosidade Se Deus quiser Estaremos juntos Aqui Agora é só Em novembro 25 e 27 São fora Dia 2 de novembro Aqui E talvez Com a Evelta Que eu vou estar participando Do Seminário Nacional Do Esporte Não sei se vai dar tempo Chegar Chego no dia 2 Mas Jatinho vai lá Buscar vocês Fique tranquilo Tá certo Mandar um abração Para a minha família Que está assistindo A minha esposa parecida A minha filha Beatriz E a minha mãe A dona Joaquina Que sempre nos assiste Aqui Um abração para elas E encerrar Agradecendo mais uma vez A oportunidade aqui Na Rede Ita Um abração a todos Que agradeço professor Gente obrigado hein Valcast era hoje Aquele abraço Meu garoto Toda a equipe da Rede Ita Mais de 20 profissionais Envolvidos aqui Esse time é maravilhoso Vamos nos encontrar Na programação da Rede Ita E tem outras oportunidades Também do Novo Basquete Brasil Fiquem todos com Deus Muito obrigado Por sua presença ilustre Onifacisa Conquistando simbolicamente O torneio Integração A Taça Help Tenham todos Uma ótima noite Um domingo de muita paz E na segunda-feira 11h30 da manhã Tem o Em Dia Na programação da Rede Ita Com todas as informações Do fim de semana Em Campina Grande Também as informações esportivas Beijo gente Se cuidem Até a próxima Rede Ita Nossa TV de Campina Grande Até lá Assim Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti